Eu e você trilhamos o caminho sem olhar pra trás Sem saber, sem saber o que viria Tudo mudou, mas o mesmo pensamento ainda está em mim Eu não sei, eu não sei pra onde, como Eu tento, eu tento em vão Resgatar o que se foi Reviver lembranças Mas o que o tempo tomou As memórias que ele apagou Vou buscar, encontrar, trazer Desenvolvimento Que eu não possa mudar Oi, meu nome é Crazy Uzumaki Eu sou o Jinchurik da Raposa de Nove Caldas Pelo fato de eu ser o Jinchurik, eu sofri muito preconceito dos habitantes da Vila da Folha E é por esse motivo que o meu sonho é me tornar um Hokage E hoje vai ser o dia que começa a minha jornada ninja Sejam todos bem-vindos a Naruto Vila Hoje vai ser o dia da mudança Hoje vai começar tudo novo Até porque vai ser o dia que eu vou fazer a prova pra me tornar um ninja A prova Genin Eu nunca fui um bom aluno na academia ninja Mas eu tenho certeza que eu vou me tornar um excelente ninja E serei o próximo Hokage Tô certo Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês aqui A minha casa É uma casa bem simples, né? Mas dá pra morar Até porque eu tenho comida Tenho uma cama pra dormir E também tenho o meu melhor amigo Que no caso é o meu peixinho Mas não vamos perder muito tempo não Até porque hoje é o dia de eu me alistar na academia ninja Mas eu acho que o mais sábio Antes de eu ir fazer a minha prova Genin É eu me alimentar antes Esse daqui é o Ichiraku Ele é meu restaurante favorito E é óbvio que ele vende minha comida favorita Que no caso é ramen Oh, meu filho Você vai querer o de sempre? Com certeza eu vou querer aquele ramen recheado Tá na mão, jovem Pronto, agora eu posso tomar aqui o meu ramen E prontinho, galera Agora é só eu ir pra academia ninja Que lá provavelmente o Iruka sensei Vai passar a missão pra eu me tornar um Genin E eu finalmente cheguei na academia ninja E aí, meu parceiro Iruka Qual é a missão pra eu me tornar um ninja? Vai que eu quero me tornar um Genin E é isso Meu Deus, o atrasado chegou agora Eu sou atrasado? Por que eu sou atrasado? Todo mundo daqui já virou ninja Olha minha bandana aqui, seu fracassado É sério? Só eu que não Ah, para a gente chamar fracassado Todo mundo pode se atrasar, mano O exame é onde vai decidir sua vida de ninja? É que eu precisava comer um ramen, né, mano? Meu Deus Eu falo com fome, cara Por isso você não vai pra frente Fica tomando leite estragado Por que você tá falando assim comigo, cara? Eu vou me tornar um ninja Você vai ver Tô certo, mano Eu vou ser um ninja melhor que você Mais um que veio me zoar, mano Por que você tá me zoando aí agora, cara? É o que, cagão? Por que, cagão? Não é você que bebe leite estragado? Cara, tá Ah, quem te contou isso antes de tudo? Todo mundo sabe, mano Todo mundo sabe Todo da vila sabe Eu vou vencer na vida Vocês vão ver Eu vou me tornar o melhor ninja do mundo Tô certo Tô sendo fracassado sem família Tá bom Uau, dá até bairro Você tá vendo Você tá vendo o que ele tá falando pra mim, mano? Ué, o que que tem? Você fecha com esse cara aí, mano? Ah, não fecha com ninguém Como assim? Como assim fecha com ele? Ah, tá bom Tá bom Tá bom Vocês vão ver Vocês vão ver Vou fazer minha missão aqui Não me atrapalhem, por favor Como eu falei, rapaziada Pelo fato de eu ser Jinchurik Eu sofro muito preconceito Mas as coisas vão mudar Vocês vão ver Até porque eu vou falar com o Iruka sensei Pra me tornar um ninja Olá, meu jovem Você tem interesse em se tornar um ninja? Com certeza Eu quero me tornar um ninja Ok, vamos fazer um teste Pra ver se você estiver preparado Para se tornar um ninja Me derrote em uma luta E você será capaz de me provar isso Uou, então eu tenho que ganhar Do Iruka sensei, cara Bom, vamos fazer então Aqui é a minha luta, né? Ih, toma Tá, será que eu consigo Derrotar o Iruka, galera? Tá, eu acho que sim Eu acho que eu consigo Derrotar o Iruka Se bem que ele dá um dano Até que legal Ah, cara, mais eu sou o Chris e o Zumaki, mano Nenhum ninja vai ser tão forte E melhor do que eu Vai E... Toma, toma Eu vou conseguir me tornar Nossa, tem que tomar cuidado Ai Sai, 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 Iruka Nossa, calma que o Iruka é bem forte Que isso? Como a prova é derrotar esse ninja, cara? Tá, mas eu vou conseguir Vou provar que todo mundo tava errado É só eu comer meu ramen Que eu fico mais forte Vamos lá, Iruka Ué Ah, você não vai escapar Uou Eu falei que era só eu comer meu ramen, galera Também eu bati muito no Iruka, cara Ele era muito resistente Eu comecei a lutar Ah, tava de dia E agora já é de noite Tá, mas eu acho que agora Eu consegui me tornar um ninja Parabéns, agora você é um ninja Ih, que isso, galera Consegui minha bandana Uma kunai explosiva Uma shuriken E eu aprendi vários jutsus também, rapaziada Se liga E agora só falta aprender a utilizar esses jutsus Tá, eu consegui aprender diversos jutsus No caso, os jutsus clones da sombra Os jutsus de transformação De camuflagem Gravy? Tá E aí? E aí, como você tá, meu mano? Você tá bem? Cara, eu tô bem porque eu acabei de me tornar um ninja Cadê sua bandana? É, tá aqui, mas a minha cabeça tampa Ah, é verdade Você é um cogumelo, né, mano? Bem, eu fico feliz, mano Eu já tô conseguindo fazer missão de Anki-C, mano Mano, você fica beleza Eu fico mais ainda Até agora os caras só vêm aqui Me xingou, mano Falou que eu como leite estragado aí Não tenho família Não Bem, é que o Ine tá me xingando também Porque ele é o Tia e eu também Só que ele já tem o Shiningan e eu não Nossa, mas não tem problema, cara Nós vamos vencer na vida Fica vendo É, cara, mano Tinha uma ideia Eu e ele tá empatado em nível de chakra Ele tem 200, eu tenho 200 também Uh, boa Eu só tenho 8 Eu tô muito triste Mano, você vai ficar forte Mais uma dica A missão do gato da Tsunade Você consegue fazer lá várias vezes É sério? É, e o gato Eu vou te mostrar até onde já tá aqui Você quer ver? Ô, por favor, cara Ó, chega aí, ó O gato, ele tá muito perto, mano Juro E, tipo, dá pra pegar o gato mesmo? Não, é que você acha o gato Você clica nele E aí você vai poder falar com a Tsunade Aqui, ó Você sabe subir nas coisas já? Ainda não, cara Mas eu consigo aprender Mas, ó, ele tá aqui em cima Nessa árvore aqui, ó Ah, então É só eu vir aqui pegar o gato? É, aí você fala com a Tsunade Que isso Valeu, Khan Tamo junto, mano Tamo junto, mano Agora se eu pegar outra missão Bom, rapaziada Vocês viram, né? Assim como tem pessoas ruins na vila Tem pessoas muito boas E o Khan é meu melhor amigo E com certeza ele vai ser um excelente ninja Mas antes de eu começar a fazer as missões de genin Pra conseguir dinheiro Eu tenho um objetivo Que eu quero conseguir primeiro Mas pra eu conseguir concluir o meu objetivo Eu tenho que vir aqui no campo de treinamento Até porque o jutsu que eu quero aprender É esse daqui, ó Jutsu clones da sombra E pra eu conseguir aprender esse jutsu Eu tenho que ficar treinando aqui Conforme eu ficar aqui treinando, rapaziada Só dando esses hits aqui mesmo Esse meu jutsu vai ganhando XP Que nem eu já tô com 8 de XP Então o meu objetivo é ficar treinando Até eu conseguir aprender esse jutsu Eu posso não ser o ninja mais forte Nem o mais habilidoso Mas com certeza Crazy Zumaki É o ninja mais esforçado do mundo Então ele passou um dia inteiro treinando Até conseguir dominar o jutsu multi-clones da sombra Nossa, galera Treinei muito E consegui aqui 300 de XP No jutsu clones da sombra O Tereba conseguiu fazer apenas um Vamos ver o tanto que eu consigo fazer, galera Só carregando aqui E... Oh! Que isso? Eu consigo fazer 3 multi-clones da sombra Gastou todo o meu chakra Mas eu consegui fazer 3, galera Eu consegui fazer 3, mano Já é muito mais do que o Tereba E se eu me esforçar Ficar aqui carregando o meu chakra Eu acho que eu consigo fazer mais algum Nossa, eu consigo Tá Eu quero ver quem é o fracassado agora Eu falei que ia me tornar o ninja mais forte de todos Venha, meus clones Que isso? Bonitão, mano Eu vou ir na casa do Tereba Só pra esfregar isso na cara dele Mas olha o tantinho de vida que eu fico Vou acabar com todos Já tem algumas pessoas aqui na frente Então, né? Ô, Tereba Você me chamou de fracassado, né? Sim Isso Eita! E aí, Tereba Você só conseguia fazer 1, né? Tereba? Não, você tá fazendo alguma coisa Não tô, cara Eu só passei a noite toda treinando Deixa eu acabar com eles aqui Nossa Caraca, crazy Seu fone... Caraca! Cara, 6 é o meu limite Mas o ruim é que eu fico com pouquíssimo chakra Com lentidão e pouca vida ainda Eu não consigo controlar Não, eu consigo fazer 1 só O Tereba também consegue fazer 2 Caraca! Faz mais, Tereba Duvido Eu não consigo Cara, você vai ver o crazy Cara, não tem... Não é só porque você consegue fazer clones Que agora você vai ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Não, mas aí ele tá certo Porque você precisa ficar mais forte pra ser o Hokage Se não, só clone não adianta não Não, eu vou treinar muito, cara Você vai ver Eu vou me tornar o melhor Hokage Porque essa vila já teve Eu convido todos vocês a vir à minha casa aqui Meu Deus, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não convidei o Husky Ele é da família principal Mano, ele mora aqui também, cara Eles são... Eles são... Eles são meio briguentes Eles são Ele fica se achando Que isso, Tereba, mano? Oh! Eu não tenho nem comida na minha Se eu conseguir me arrumar um pouco de comida Porque eu tô com muita fome, cara Não, não, não Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui pra mostrar pra você Oh, valeu, cara Oh, porque você tá... É, o que você roubou, mano? Você tem biscoitinho, mano Não dá comida pra ralé, velho Você não roubou meus pães? Falou, Tereba, falou, Tereba E aí, você vai devolver meus pães? Eu não vou devolver Eu vou atrás dele Ai, cara É, e aí Uh, valeu Onde você conseguiu esses pães aqui, cara? Minha casa ali Uou, muito obrigado Ô, Husky Você já fez alguma missão de genin? Bom, eu vou começar a fazer minhas missões agora, galera Nossa, eu tinha medo de galera Perdão, mano Cheguei aí? Oi Cheguei aí Falou, 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 falou Ai, cara Cheguei aí, cheguei O que você fez, mano? Você roubou o cara, mano Não, eu roubei, calma Então eu vou despecar Tá, tô chegando aí Ah, você pode entrar no coelho de tia? Não pode, chega aí Se eu posso ir na casa das tias? Se eu posso ir na casa das tias? Posso É, então chega aí Mano, é porque tem uma coisa muito estranha acontecendo Que a gente vai conversar sobre isso Ah, estranha? É Demorou, vamos lá Porque eu, pelo menos, tô achando estranha Cara, se você tá achando estranho Com certeza eu vou achar também, né, mano? Ó, chega aí Na minha casa O que mais fácil? Ô, licença Pode chegar, mano Se quiser biscoito aí, ó Ô, depois eu pego um pouco, hein Suave, ó, senta aí Que isso? Reuniãozinha Tem uma coisa estranha acontecendo, mano Tipo assim O Terell me chama de fracassado O Inê me chama de fracassado Cara, você tá passando pela mesma coisa que eu Os dois me chamam de fracassado É, e tipo assim O Terell me chama porque eu não tenho um xaringão O Inê me chama porque eu não tenho um xaringão Sabe como a gente pode resolver isso? Ah Fazendo você liberar o seu xaringão, cara Cara, mas não é assim que funciona, mano Tipo assim Ou você é um prodígio e libera da forma simples Ou você libera com algum ódio, mano Cara É com algum ódio? É Beleza Depois a gente pode resolver isso Que? Que que esse cara tá vendo? Opa É aqui que tá tendo a reunião dos cria Sai daqui, sai daqui Sai daqui, cara Não, eu chamei, eu chamei, eu chamei Você fecha com esse cara aí, Drank? Não, eu não fecho com ninguém Eu tava vindo atrás dele Eu tava vindo atrás dele Eu tenho propostas a falar pra vocês Qual proposta? Eu como sou o neto do Hokage Eu tenho dinheiro, né Movimento a vila e tal Diferente de algumas pessoas que são bem pobrinhas Ah, mano Começou, velho Começou o gulho É, eu tenho uma proposta Tá, pode falar A gente tem que fazer coisas que movimenta, né Tipo, gera dinheiro, gera renda Então o que que eu pensei? O que que vocês acham É o que tá faltando no Naruto, tá? De abrir um campo de futebol Não Vai ser a filha do Belmiro? Não, aí não Ninguém concorda? Não, eu não quero não Mano, eu quero ser ninja Eu não quero jogar futebol Eu também, cara Eu quero ser ninja E eu preciso de dinheiro Eu não posso perder meu tempo com isso Então eu tenho que ir embora Vou atrás de fazer missão pra ganhar dinheiro Bom, eu tenho que ficar forte Não pode deixar de ser alé E ficar na minha frente Mano, tem que parar de agir assim, mano Ô, você vem Ele bebe ele estragado, velho Mano, eu não quero saber Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Ah, eu não aguento mais, mano Eu não aguento mais, cara Os caras ficam fazendo bullying comigo Só porque eu sou pobre, mano Bom, mas eu vou seguir a dica Que o meu amigo Kahn deu E vou fazer a missão da Tsunade De pegar o gatinho, cara Eu não vou ter dificuldade Vou pegar um gato É um gato Já tenho jutos de clone E vou ter dificuldade com gato Eu também preciso de comida Então vai ser bom pra ganhar um dinheiro Ô, vovó Tsunade Pode me passar a melhor missão de todas Até porque você tá falando Com o melhor guinim da vida da folha, hein Então me dá uma missão de rank S Nada disso, jovem Você pensa que é assim? Você acabou de se tornar um guinim Já quer fazer uma missão de rank S? Não é assim que as coisas funcionam Se não é assim Então como é que as coisas funcionam, senhora Tsunade? Sua primeira missão como guinim Vai ser pegar o gatinho que fugiu Ah, cara, sério? Mas beleza, então vamos pegar aqui O gato perdido, cara Que isso Missão do gato perdido Ainda bem que o Kahn já me falou Por onde ele fica Beleza Pelo que tudo indica O gatinho fica aqui em cima Tá, só tem que descobrir uma forma De conseguir subir aqui Boa Vamos subir mais uma É, gatinho Você não vai escapar Prontinho Consegui pegar o gato Agora é só completar a missão Com a vovó Tsunade Muito obrigado por resgatar O gatinho Pergiro Receba sua recompensa Tá, eu ganhei um ninja XP E dinheiro Boa E assim que se encerrou O meu primeiro dia Como um guinim Da Vila da Folha Hoje, por algum motivo A vovó Tsunade Tá me chamando Pra ir lá no galpão dela Eu não sei o porquê Mas deve ser uma missão Muito boa Até porque eu acabei De me tornar um guinim E todo o meu pagamento Com as missões de guinim Eu comprei muitos lá, men Até porque minha comida favorita é lá, men Tá, mas não vamos perder muito tempo E já vamos ir de encontro Com a vovó Tsunade Que até porque algo bom deve ter O único problema É que eu nunca lembro Onde a vovó Tsunade fica, cara Mesmo eu morando sempre aqui em Konoha Eu nunca decorei o caminho das coisas Aí, finalmente Tô chegando aqui no Hokage Já tem algumas pessoas aqui Meu Deus do céu O que que eles tão fazendo aqui O que que vocês tão fazendo aqui? E aí, carinha do leite estragado Leite estragado não, tá Agora que eu me tornei um guinim Eu tenho dinheiro pra comprar lá, men Quantos lames você tem? Eu tenho oito Uau, ele tá rico Ah, você viu, né? Você viu, cara? Tô ficando rico Tô feliz Esse aqui é o Lame aí? De presente? Aqui, ó É o Lame da tropa Tá de boa, obrigado Tá de boa, obrigado Tá tranquilo, Elas É bom que sobra mais Eu tenho bastante carne comigo Tá Então, vamos lá Acho que não é bom ficar perdendo tempo com... Nossa É Falou, Kê Falou, tamo junto, mano Pô, que galera da hora, mano Eles ficaram felizes Que eu tô começando a ganhar dinheiro, velho Tô feliz, tô feliz Mas vamos ver o que a senhora Tsunade quer comigo A prova Chunin vai começar Você acabou de se tornar um guinim Desse jeito você pode participar Da prova Chunin Que irá acontecer esse ano Fale com a Anko Pois é ela que organiza a prova Chunin Que isso, rapaziada Eu acabei de me tornar um guinim Eu já posso fazer a prova Chunin, cara Que alegria Só tá acontecendo coisa boa, mano Eu me tornei um ninja Tô começando a ter dinheiro pra comprar minha própria comida E já posso até fazer a prova Chunin, mano E eu tô escutando algumas vozes por aqui, mano Será que tem? Eu não sei, mas eu vou investigar Beleza, vamos continuar subindo aqui Até porque eu tava ouvindo barulhos por aqui Só não sei por onde é Oxi Tem gente ali em cima É, tem gente ali em cima Oxi, rapaziada Por que tá todo mundo aqui? Que esquisito E a Anko tá aqui Então eu acho que é por isso Que tá todos os guinim por aqui E aí, Tereba Deixa eu ficar aí do lado Ah, cara Aqui é só pros melhores, velho Essa vaga aqui é minha, hein Ah, mano Deixa eu ficar aí Tereba Ah, eu vou deixar um mijão Que fica aí Bebendo leite estragado Ficar aqui? Eu não bebo mais leite estragado, mano Agora tenho dinheiro Eu sou guinim, cara Eu sou melhor que isso Deixa eu ficar aí Eu posso ficar aqui, então? Eu sou o mais top da vila Mano, o que muda um lugar, velho? Ah, é que eu queria ficar aqui na frente de quanto, né, velho? É o neto do Hokage ficar, né? Ah, vai lá, mimado Bom, seus vermes, agora que finalmente chegaram aqui, né Vou falar a dupla de cada um E aí Crazy Drunk Vocês serão responsáveis por derrotar o Nukin e Zabuzan Estamos tendo problemas sérios com ele em uma ponte perto de Konoha com o Mercador Segundo Rony e Tereba Vocês serão outra dupla E a missão de vocês é acompanhar o Crazy e o Drunk para ajudá-los com a missão da ponte Derrotando-se em bandidos e protegendo o Mercador E por fim, é a terceira dupla, Kahn e Enê A missão de vocês é bem interessante É investigar sobre a ponte Existem alguns segredos que Konoha precisam descobrir Entenderam, né? Ah, sim Isso é um trabalho pra vocês Agora vão logo, seus malditos Que isso, hein, Drunkão? Você viu a nossa missão, cara? A nossa é a mais difícil porque a gente vai provar que é o mais forte Ah, a gente vai arrebentar Tô certo, vamos? Vamos É, a gente vai ter que seguir esses caras que saco, velho Cara, claro que não A Anko poderia dar uma missão melhor pra gente, né? Então, nossa, que tedioso demais, velho Aquele viu que eu vou ter que acompanhar o neto fracassado do Hokage Você é uma capivara do clã secundário Nem pra ser o principal do seu clã você serve Olha, meu parceiro, depois dessa missão eu vou te deitar na porrada Calma, calma Calma aí, isso aqui já tá dentro de vocês, vocês querem brigar? Eu só não vou te bater porque senão eu vou ser preso pelo Ibama Vambora, Crazy Gente, gente Vambora, vambora, vambora É por aqui que vocês separamos, então? Eu acho que é aqui que a gente se separa Vocês pra lá e a gente tá lá Boa sorte na missão de vocês Cuidado e Crazy Vamos usar nossas forças máximas Com certeza E vocês também, hein? Claro, pô Se vocês tem que acontecer alguma coisa, eu vou zoar Vocês que são os fracassados aqui, velho Ah, esse cara Esse cara aqui É verdade Ah, eu vou embora Drancão, pelo que tudo indica O nosso vilão tá aqui nessa ponte, cara Será que tá? Eu tô vendo ele daqui já Você tá vendo? Aham É verdade, ele tá ali, cara E aí, vamos lutar então? Amigão, você tem quantos rame aí? Cara, tem bastante Você quer alguns? Tem seis aqui Ah, eu também tenho seis agora Ah, então é isso Cara, eu tenho uma estratégia O que vocês acham de eu chegar ali perto E soltar meus clones primeiro? Tá, pode ser uma boa Você acha? Sim, eu tenho o Jutsu Terra e água, qualquer coisa E meu elemento madeira Uh, então a gente tá bem, mano Tá, eu vou chegar aqui primeiro Eu vou soltar os clones Só que toma cuidado Ele é um Nukenin, cara Toma Vai, clone Bate nele Vixe, ele é forte, ele é forte, Dranc Ó, meu clone tá batendo nele Cadê seus anos Jutsu aí, amigão? Tá, ele acabou com o meu clone Boa Vem, meu Jutsu Tá Eu acho que dá pra gente ganhar Eu acho que dá pra gente ganhar Cara, só que toma cuidado Ele é muito forte, velho Tá Ah, vem pra cá, vem pra cá, Cris Tô indo, tô indo, tô indo Ele tá arrancando muita vida minha Tá arrancando muita vida Nossa, mas ele derrota os clones como se fosse nada Toma, soltei dois Boa, boa, boa Beleza Nossa, calma aí Que eu tô só com duas hotbar de vida Você tá bem, hein? Tô, 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 tudo de boa Demorou então Vai Beleza, beleza Qualquer coisa você já erra Entendi Boa, boa, boa Vamos bater agora Bate, bate, bate Caraca, Drunk Eu não sabia que você era forte assim não, cara Estilo água Boa, sai de perto Eita, ele tá usando o Jutsu também Ele tá usando o Jutsu da Nebo Cuidado Ui, nossa, eu não tô enxergando nada, Drunk Tá Eu tô com uma hotbar, tô com uma hotbar Ô, com todo respeito, mano Mandar dois genin fazerem essa missão aqui, os caras Ele é muito forte, Crazy Então, e ele fugiu, cara Você tá encontrando ele? Tô, ele tá na minha reta Pra mim ele marca, inclusive Ah Achei, achei Nossa, beleza Eu vou tentar distrair ele com meus clones Vai lá Eu só não tô enxergando muito bem Nossa, cara, que difícil lutar com outros apos, velho Beleza, Drunk? Cadê você, Drunk? Tô preparando um rasengan, Crazy Demorou Vem, 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 vem Que eu tô com uma hotbar de vida Vai, 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 vai Eu tô meado, eu tô meado Boa, 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 boa Cuidado Ele é muito forte Não, ele é, ele é forte, ele é forte Crazy, acho que não vai dar Não, vai dar, vai dar sim, vai dar sim Não tem como não dar Ui, eu tô com pouca vida Ah, ele usou de novo, cara Mano, eu tenho que tomar cuidado Bom que eu regenero bem rápido, cara Crazy Pode falar, pode falar Ai, e aí, eu tô conseguindo segurar ele O que você tá preparando aí? Calma Um, dois, três E... O que você fez? Puts, eu tô tentando fazer o rasengan, mano Nossa Eu preciso carregar muito É, porque esse juros é bem avançado Drunk, eu acho que eu não vou aguentar por muito tempo não, Drunk Vai Boa, Drunk, eu vi, eu vi, eu vi seu rasengan Cara, cuidado Uh, que susto, mano Achei que você que tinha ido, cara Crazy Cara, tá conseguindo bater nele? Tá, tá comigo aqui, mano Demorou, demorou Eu vou soltar mais alguns clones Beleza, soltei dois Tá, tamo conseguindo Eu tamo indo bem, tamo indo bem Eu vou soltar mais também Demorou, solta aí, solta aí Qualquer coisa, prende ele Você consegue prender ele? Aí, ó Eu consigo, eu consigo Seus clones tá batendo em mim, cara Que isso? Galera, probleminhas por aí? Mano Gente, ajuda nós, ajuda nós Ele é muito forte Chegou a solução Isso daqui não é missão de Gainim nunca, cara Mano, os caras mandam missão de... Sei lá, a Hokage pra nós Prende ele, prende ele Boa, boa, boa O que que eu fiz? Eu não sei Mas eu fiz alguma coisa Ah, mano, deixa eu prender ele um pouco mais pra cima Demorou, demorou Deixa ele sair, deixa ele sair Pronto, pronto Agora só bate pra baixo Tá, soltei meus clones Vou soltar aqui também Soltei Boa, beleza Vou soltar mais alguns clones Boa Eu também, eu também Toma cuidado Toma cuidado Mano, ele acaba com meus clones rápido Toma cuidado, rapaziada Eu vou soltar um juts aqui Que é meio perigoso Beleza, beleza Ai, calma aí Ai, calma, calma, calma Tô com pouca vida Tô com pouca vida Tô com pouca vida Cuidado, cuidado Eu tô miado, eu tô miado Eu tô miado, eu tô miado Galera, eu tô ficando miado Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Mano, alguém controla o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Eu prendi o Crazy Calma, calma, calma Vou prender aqui também Bora lá Crazy Vou botar com alguém junto Quem aconteceu com o Crazy Vamos controlar ele Calma Usei o juts de água nele Usei o juts de água nele Ai, galera Que que aconteceu comigo? Que que foi isso, cara? Cê tá louco? Crazy, cê tá Nem doidor, véi Cê tava comigo Batalhando com os Abusas Do nada Cê viu um cara Ficou fora de ser A gente derrotou ele A gente derrotou Você virou um cara vermelho Que que tá acontecendo com você? Cara, eu não sei Mas tá bom Os Abusas foi derrotado Vamos pegar nosso prêmio Não sei o que aconteceu com você, Miguel Mas controla isso Crazy Cara, isso é muito perigoso Por quê? Porque você fica descontrolado, cara Vamos voltar pra vila Vamos voltar pra vila Depois a gente fala disso Porque cê deu sorte Que eu consegui te prender Tá, mas ninguém se machucou Não, eu acho que você nem deve Tá sabendo o que tá acontecendo Mas vamos voltar pra vila Terminar a missão Depois a gente fala sobre isso Tá bom Eu vou na frente Que eu não quero nem ficar perto de vocês, véi Você, no caso Mas que que eu Eu não fiz nada, gente Calma É, Crazy Faz o seguinte Você se não fez Mas faz o seguinte Crazy, você vai por trás Eu e os moleques A gente vai por aqui por frente É só por uma garantia É só pra garantir Vai pensando um pouquinho No que cê fez Tá Pelo que eu entendi Eu acho que a raposa de nove caldas Saiu de controle, galera Na minha primeira missão Rank alto A raposa saiu de controle, cara Agora eu acho que ninguém mais da vila Vai confiar em mim Eles já não confiavam antes Agora que eu usei o poder da raposa, cara Nossa, que difícil, galera Ah, mano Eu não pedi pra ter esse poder dentro de mim, né Eu nunca quis ter esse poder dentro de mim, cara Mas ainda bem que ninguém se machucou Ainda bem Ô, cara Eu tenho que falar com você, meu parceiro Comigo? É Tá bom, vamos lá Você quer ir na sua casa ou na minha? Cara, você que sabe Vamos Vamos na sua Porque a minha Eu acho que o meu drink vai estar lá Eu moro A minha casa é aqui perto Dá até pra ver ela daqui já Como é que eu me perdi da minha própria casa, parceiro? Mano, onde você mora? Me fala Eu moro perto do Itiraco Vai pra cá Ah, achei, achei, achei Aqui a minha casa aqui, ó Ó, vem aqui Agora é só subir essas escadas aqui Mas aqui é o Itiraco? É, eu moro aqui Ah, você mora em cima dele? Aham, seja bem-vindo à minha humilde residência Ah, ó, é uma casa legal Só tem que arrumar o tempo É, eu tenho umas goteiras aí Mas não tem problema não Mas assim, cara Aconteceu algo na minha missão, cara É, na minha também, mas Senta aí, cara É, bom Você sabe que... Todo mundo sabe, não é segredo Mas tem um bicho dentro de mim, né? Mano, não sei não Tá Eu descobri... Não, na real eu já sabia Eu já desconfiava Mas o espírito da raposa de nove caudas Tá dentro de mim, cara Que? Sério? Calma, calma, calma Calma, aqui Na minha missão aconteceu algo a ver com isso Então, sabe o que aconteceu? Vou até falar abaixo assim É, a gente lutou contra os abos aí Tava todo mundo em apuros E eu acabei derrotando os abos Ah, boa Mas não foi eu que derrotou os abos, ó Foi a raposa Você perdeu o controle? Aham, e provavelmente ela machucou o Rony e o Drank Crazy O quê? Ninguém pode saber disso Eu tô falando bem sério Mas todo mundo sabe já Não, não, não Mas ninguém pode saber que você é de Churik Cara, mas eles viram O Drank viu, o Tereba viu, o Rony viu Não, mas eles não vão contar pra ninguém Eu tenho certeza Você acha? Sabe o que ninguém pode saber? Por quê? Cara, aqui é seguro falar, será? Cara, eu acho que sim, ó Só falar assim baixinho que eu acho que é Tá, Crazy Na minha missão Eu e o Inê achamos um lugar Uchiha secreto Só que Não era pra gente ter achado esse lugar Não? Por quê? Não A nossa missão era investigar o Uchiha Só que essa questão não tinha nada lá Só que eu e o Inê achamos um lugar que não era pra gente achar Que é secreto dos Uchihas Que é de tipo assim, muito tempo atrás Mas vocês são Uchihas Por que não era pra vocês encontrar? Porque essa questão, a nossa missão não teve luta Porque eles não queriam que a gente lutasse Poxa, eles não queriam que vocês lutassem? Konoha não queria Ué, e agora? E a nossa missão, a gente achou esse lugar Nesse lugar é o livro do Uchiha Madara Calma aí, o cara mais mal de todo mundo É E aí? E nesse livro o Uchiha Madara falava Que os Uchihas em si foram injustiçados por Konoha Eles basicamente... O Uchiha Madara foi expulso depois de salvar Konoha E que eles tinham medo de todos os Uchihas por conta do Sharingan Nossa, cara Meu Deus do céu Como o Uchiha Madara falou Ele controlou a Kurama Então isso quer dizer que algum Uchiha pode me controlar Não, não, não Não, não, não Nem um pouco, nem um pouco É essa questão O povo de Konoha tinha medo dos Uchihas controlarem eles E eles controlaram os Uchihas Nossa, que bagunça Bem, o Enem não aceitou isso muito bem E você, como você tá? Não, confuso Tipo, eu gosto muito de Konoha Eu amo Konoha Só que eu não posso excluir os erros que ela fez É verdade, cara Eu também... Eu falo por isso porque eu fui excluído a minha vida toda Você sabe disso? Sim E eu tava pensando sobre isso E qual conclusão você chegou? Eu quero mudar Konoha Eu também quero, cara Tipo, eu quero fazer Konoha ser um lugar onde todo mundo pode viver Sendo Tihra, sendo Jinchurik Seja o que for, tá ligado? E por isso, o Enem não pode descobrir que você é Jinchurik Tá, mas o Drank falou que queria falar com o Enem depois da missão Ele não vai falar sobre isso Ele não vai falar sobre isso, tenho certeza Ah E o Enem, ele... Ele viu com uma ideia de mudar o mundo Tá, eu espero que seja pra algo positivo, né? Ele quer as nove bijoux pra isso Vixas Não tá cheirando coisa boa E o Jinchurik, quando perde uma bijou, ele morre É, ele... Ele vai de americanas, né? Mas não tem problema não, mano O Enem é habitante de Konoha Eu tenho certeza que se a gente conversar com ele Ele vai ser um nas parceiras Eu não acho que ele vai ser do mal Mas é algo estranho isso Porque, tipo, ele veio e falou comigo tudo isso, sabe? E ele falou Não, não tem como você tá achando que isso é normal Ou tá achando que Konoha é do bem Você agora acha Konoha é do mal, né? Tipo assim Ele queria que eu achasse isso também Cara, eu não sei, mas É bom a gente se preparar que amanhã é a prova Shurik, não é? É, mas, ó Seguinte Ninguém pode saber se é de você isso, sabe? Sim E eu tenho uma ideia Pode falar Crazy, na verdade Deixa esse ideia pra depois Se meu plano der certo Eu vou entrar no Bu Não entrar no Bu Calma aí, tem gente aqui Tem gente aqui Eu sou um guarda, cara Ô, foi mal, cara É normal ter guarda assim vigiando a minha casa Eu não sabia o motivo até então Mas agora eu sei, né? Crazy, dependendo do andar das coisas Vai ficar tudo muito estranho aqui agora na vila Quem sabe? Quem viu você assim? Drank, Rony e Tereba Tá, entendi Bem, eu não tô com o livro do Madara aqui Eu ainda pegou ele De boa Eu vou tentar ficar mais forte Eu vou treinar Vou fazer alguma coisa Pra nunca mais precisar usar esse poder Tipo, nunca mais Porque eu machuquei meus amigos, tá ligado? Mas, Crazy O quê? Ontem, Patrick, no livro do Madara Falou que ele conseguiu Que os gentilites conseguem controlar Os poderes da Biju Sim Controlar? Calma aí, controlar? Aí já é com você Porque eu não sou gentilite, né? Mas talvez você consiga Mais poder por conta desse poder É, talvez Mas pra isso eu vou precisar encontrar um mestre antes, cara Sozinho vai ser difícil seguir essa jornada É, não Boa sorte Bem, não fala pra ninguém isso E não fala pra ninguém o que eu te falei Sobre o Tihra Madara, tá? Tá bom Tá, segredos Então a gente vai mudar quando eu rejunto Com certeza, com certeza Esse daqui vai ser o melhor lugar Vai ser o lugar de todos Bem, falou Falou, Khan É, galera As coisas estão começando a ficar complicadas Eu acho que eu preciso treinar Pra não depender mais do poder dessa Dessa coisa que tá dentro de mim E se preparar pra prova Chunin E eu espero Eu conseguir me tornar o Chunin Porque desse jeito Eu vou estar chegando o passo mais perto De ser o próximo Hokage Mais um dia bonito aqui na nossa Vila da Folha, né? Como vocês podem ouvir Já tem até os pássaros cantando E bom, tô aqui sentado Tomando meu leite Que não tá estragado Porque comentaram pra mim Que hoje seria o dia Que ia chegar a minha carta Pra tá fazendo o exame Chunin Até porque eu não sei se vocês se lembram Mas eu me qualifiquei Pra poder tá fazendo a prova do exame Chunin Pô, mas até agora Eu não ouvi nenhum barulho de porteiro Nem nada do tipo, cara Acho que é bom até conferir aqui Porque já tá ficando muito tarde, mano Até porque já passou do meio-dia E não veio nenhum porteiro, cara Eu acho que o povo de Konoha Tá meio atrasado Então vamos ver se chegou alguma coisa Aqui na minha coisa de correios, né? Se chegou alguma coisa Na minha coisa de correios É triste, né, rapaziada? Meu Deus do céu Tá, mas beleza Vamos tá abrindo aqui E... Uh, tem um livro, hein, galera? Aí também tem aqui algumas carnes Meu Deus do céu Carnes me lembra um certo tia Que fica jogando carne pra mim Falando que eu não tenho comida, cara Vou simplesmente ignorar essas carnes Mas o que me importa mesmo É esse livrinho aqui Vou tá subindo aqui pra minha casa Porque eu vou ler na minha casa, né? Com o furto na minha casa Vai ser o melhor lugar pra eu ler Deixa eu sentar aqui pra ler esse livro Parabéns, Crazy Você passou para a primeira fase do exame Chunin Venha para a Floresta da Morte Coordenadas Menos 12 69 821 Caraca, rapaziada Realmente é a carta pra eu tá fazendo o exame Chunin Não quer dizer que eu realmente fui qualificado Meu Deus do céu É hoje que eu vou me tornar um Chunin Mas pra ser sincero No meu nível de força Eu não consigo tá vencendo a prova Chunin Então eu tive um plano Vou pedir pra um mestre me treinar Tipo, um dos melhores mestres aqui de Konoha Porque com certeza ele vai ter algum jutsu interessante pra mim Consegui encontrar um dos sanins lendários Que no caso é o Sábio Tarado Vai ser pra esse saninho aqui Que eu vou tá pedindo meu treinamento Com certeza ele deve ter algo muito útil pra me ensinar Então bora lá trocar uma ideia com ele Olá, jovem Quer aprender a utilizar o Rasengan? Derrote meu clone que eu irei te ensinar Esse jutsu rank A Então não vamos perder tempo E já vamos enfrentar aqui o Sábio Tarado E vou utilizar meu melhor Ai, eu vou ter que pegar Meu melhor jutsu aqui no caso é os clones Oxi, cadê meu chakra? Eu tô sem chakra, galera Já que eu tô sem chakra Eu vou ter que ir na porrada Ele é forte É claro que ele é poderoso Ele é um dos sanins, né? Beleza, eu soltei alguns clones Vamos, vamos Ui, ele tá focando em mim Eu tenho que derrotar ele Eu tenho que derrotar ele Nossa, ele é muito forte Isso que é só um clone Mas que clone poderoso é esse? Ai, vamos Ai, eu vou conseguir derrotar esse clone do Jiraya Pra eu tornar aprendiz Eu tenho que vencer ele Nossa, mas ele bate muito, mano Tá daqui, Jiraya Tá, galera, mas eu sinto que eu posso vencer Tenho certeza que eu posso vencer essa batalha Ai, até porque é um clone da sombra, mano Se eu perder pra um clone, cara Eu vou ficar muito triste E meu ninja XP já passou de 5 mil, cara Ou seja, eu tô ficando cada vez mais forte Só de estar treinando com esse clone Vamos soltar mais alguns aqui Ai, mano, eu preciso derrotar esse Jiraya Nossa, ele derrota meus clones muito numa facilidade, cara Vamos, me salva, clone Vamos comer pra regenerar Comer pra regenerar Vamos voltar, Jiraya Vamos voltar, Jiraya Eu vou te derrotar Tá, eu preciso regenerar Regenera, regenera Vamos Eu sou sobre o controle desse corpo novamente Eu não consigo controlar Ai, caraca Que isso? Nossa, eu não entendi nada que aconteceu Que isso? Moleque insolente Mais uma vez você precisou do meu poder? Ah, cara De novo Esse bicho tá falando comigo Ah, mas não tem problema Até porque eu consegui pegar aqui esse pergaminho Que é o do Rasengan E agora assinando esse pergaminho Eu aprendo a técnica chamada Rasengan E olha ali Já tenho o Rasengan, rapaziada Agora pra tá conseguindo usar esse poder Tem que ficar com o Rasengan aqui na mão E ficar batendo aqui Batendo nessa madeira de treinamento Eu vou ficando cada vez mais forte Então eu vou ficar batendo até a hora do Exame Shunin Não sou bobo O que você tá fazendo aqui ainda? Cadê você? Uou Mano, eu aprendi um novo Jutsu muito bom pro Exame Shunin, cara Bom, eu não quero saber É Eu só quero que você esteja lá Já tá praticamente todo mundo Falta só você e mais dois Mano, eu não sei onde fica Você consegue me levar? Pra nada, velho Mas sim, eu levo você Ah, eu vou ganhar isso aqui, mano Tô certo Não tem como eu perder a prova Shunin Eu treinei meus poderes de jogo Eu acho que é bom você tomar cuidado Tá Eu tenho uns poderes também da força do treino Ah, tá Entendi Bom, vamos indo rápido Tá bom, vamos indo aí Por aqui, eu quero ver se Jutsu depois Ah, vai ser uma surpresa, meu amigo Vai ser uma surpresa E aí, seus merdinhas Bem-vindos à primeira fase do Exame Shunin Vocês possuem 24 horas pra pegar os pergaminhos que estão dentro da floresta Vocês apenas irão passar de fase Caso voltarem pra cá com os pergaminhos E essa primeira fase será em duplas As mesmas duplas da última missão Ô, trancão Mano, a gente vai ganhar isso, véi É, onde você vai ganhar? Pensa comigo Você tá com o neto do Hashirama Poder madeira Conhece a... conhece a música? Mano É, madeira Eu não conheço porque você é esquisito Mas eu vou ganhar Tô certo, mano Tô certo Não tem como tá errado O futuro Hokage vai ganhar isso aqui Eu sou o futuro Hokage Não vai ter jeito Mano, minha família toda é Hokage Como é que tu vai ser o próximo, cara? Mas e daí? Você vai ver um plebeão se transformando em Hokage, cara Mesmo eu estando muito longe Eu sou o mais próximo E eu vou provar isso aqui Ô, trancão Quase Então, a gente tem que conseguir pegar os pergaminhos, né? Ô, mas deixa eu te falar uma parada que a gente não pensou A gente separou Cara, vem pro portão Eu tô te vendo, eu tô te vendo Tá me vendo aqui? Caraca, isso que é o Hokage, né? É o Hokage Ai, ó Você tá na parte mais alta Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Pelo que eu ouvi, né? Eu não posso confiar muito em mim porque eu não tenho muito QI A gente tem que conseguir os pergaminhos, certo? E, bom, aqui tem vários ninjas Será que a gente consegue esses pergaminhos derrotando esses ninjas? Mano, eu posso tomar muito dano por causa que eu tenho uma célula de regeneração, Crazy Então, tipo, não tomo dano, véi Ah, então demorou Ó, vou pular neles aqui, pode ir? Pode Eu vou soltar meus clones, eu vou soltar meus clones Aí a gente vê se eles... Ah, já que você já aprendeu Vai, clone pra cá Agora bate Beleza, bate Vamos A gente já matou, Crazy Não, não, ele tá aqui, ele tá aqui Calma, eu vou tirar, vou tirar, vou tirar Tirei Ah, pega um e eu pego outro, pode ser? Tá, pode ser Beleza Cara, por algum motivo eu tô com muita... Chilo água Jutsu dragão de água Ah, e é da hora, hein? Bom, mas André, que eu acho que eu vou te dar uma dica, cara Bom, consegui um pergaminho Consegui um pergaminho Consegui um pergaminho Consegui aqui os pergaminhos aqui, ó Boa Ó, mano, vamos pegar dois Porque só pra ter desencaro, pra saber se é dois Um pra cada... Você conseguiu aí também, ó Um aqui Mano, não, tá faltando um pergaminho do céu O seu é da terra, né? O seu é da terra O seu é da terra? Mano, a gente precisa de um do céu, então, pra você, cara Não sei procurando Você tá com qual? Eu tô com os dois Já? Aham Então vamos, é Tá, o Tereba e o Rony tão aqui Mano, vamos roubar deles, vamos roubar deles Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Calma Peguei, 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 peguei Pô, 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 vambora, vambora, vambora Te roubamos desses caras Meu do céu, meu do céu, meu do céu, vambora, vambora Ufa, perfeito Mano, a gente já completou Mas, ô, Drank, eu quero te dar um conselho, cara É que, tipo assim, eu ia falar pra você não tentar utilizar os seus jutsus por aqui Porque talvez essas pessoas possam virar nossos inimigos, mano É, você tem um belo ponto Mas, tipo assim, os jutsus que eu tô utilizando, ô Crazy É, elemento Tipo, todo mundo pode ter os elementos dependendo, né É, é Se a pessoa nasceu que nem eu, né Drank, que isso, moleque Ah, pega Nossa, mano, eles já estão por aqui Vamos tentar encontrar outro bicho Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui, olha isso Ah, tudo bem, tudo bem A gente já conseguiu A gente já conseguiu os nossos pergaminhos Mas, pô, é muito mais da hora de lutar Noutro bicho desse, né Nossa, vamos, vamos Ó, ainda mais azul com azul Resumindo, estilo água Jutsu Dragon de água Nossa, isso é esquisito, cara Tá, isso é esquisito Uou Tá, deixa eu bater ele também Deixa eu bater ele também Toma Nossa, ah, esse bicho aqui Ô, ele é bem resistente, cara Ih, não deu muito certo a prisão, não Calma aí Ai, vamos lá Beleza Calma, calma, calma Eu tiro eles Ah, meus clones Calma, sobe em algum lugar Oh, meus clones Calma aí, foi mal, foi mal Que meus clones, às vezes Eles não me obedecem, cara Por que você não consegue Fazer seus clones Se eu me descer, mano Tá, mano, foi mal, mano Que eles têm vontade própria Mano, se a gente conseguir Os dois pegaminhos E derrotar esse bicho aqui Com certeza Derrotar Mano, eu acho que a gente Vai bater o recorde da prova churin, cara Boa, boa E a gente só tem que achar a saída agora Sabe onde fica a saída? Mano, é a primeira vez Que eu venho nessa floresta Como eu vou saber onde fica a saída? Não, eu também não sei não Mas a gente derrotou aqui, beleza Ah, eu queria te mostrar um negócio Por quê? Deixa eu ver se eu consigo usar isso Ah, você é clã sem juros Eu tenho uma pergunta Pra fazer pra você Quantas hotbars você tem de vida? Tenho três Nossa, eu sou clã do Max Você ia adivinhar quantas eu tenho, cara Você tem quantas? Nove Sério? Eu tenho nove Não me pergunte o porquê, cara Então, mas é por... Eu, tipo... Mas eu demoro muito pra tomar dano Por causa que eu tenho dois elementos A minha é Genkai Regeneração Aí eu sou o próximo Hokage O próximo Hokage é eu Vamos aí Pra gente se tornar o próximo Hokage A gente bateu o recorde da prova churin Então a gente tem que chegar no final, né, cara? Onde você viu isso? Onde que tá anotado Aqui tem que bater o recorde Ah, mano, então você não quer bater o recorde Não quer ficar gravado pra história pra sempre, não? Eu quero Beleza Uh, aqui tem uma casa Será que é aqui nessa casa? Não, mano, eu senti uma coisa O quê? Isso aqui junto, tá? Cara Eu acho que não é aqui, Cris Eu acho que é do outro lado Mas aqui é o... Putz, será? Deixa eu ver É porque o pai é desenrolado, né, mano? Nossa senhora Tem uma aranha aqui gigante, mano Sério? Aham Ela vai pra conta Quer lutar contra ela? Então, então Vai Caraca, boa, trancão Mano, na verdade eu conseguiria lutar fácil, mano Deixa eu prender lá no juros do prisão de água Tá, deixa eu sair daqui, então Juros do água, Cris Vai, vai, vai Entendeu? Mano, e essa prisão de água aí? Eu falei, pai Você não usava tijudos Ah, por que você fez isso, velho? Por que você fez isso, cara? Agora Tá, boa Vamos aí, vamos aí Já foi tudo Boa aí, pô Cara, a gente já derrotou uma aranha Dois pergaminhos e você me deixou seco, velho Que dupla você é, mano Uma dupla impecável Boa, 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 boa Tá, eu acho que a gente foi os primeiros, cara A gente foi o primeiro Beleza Tá aí com seus dois pergaminhos? Terra e céu Cara, eu falei que nós iríamos ser os primeiros, cara Tá aí, ó Boa Não tem jeito, mano É o futuro Hokage contra... E o método Hokage, né, mano? Crazy Nossa missão foi concluída Você foi uma bela dupla comigo Ai, tem um negócio que eu não gosto Tá, eu vou tentar esquecer isso Ah, tá, tá bom Eu tenho que te falar um negócio amanhã Um negócio pra mim? Que negócio? Não, não, não Vai tirar nosso foco da prova Não posso falar pra você agora Tá bom, mano Vamos só esperar a segunda fase, então Ok Parece que todos passaram Por seguir os dois pergaminhos Sendo eles terra e céu Agora, seus coitadinhos Chegou a hora de batalharem Todos vão pra Conor No campo de batalha No exame Chunin Vocês devem se enfrentar Vamos ver quem se juntará A nós entre os fortes As batalhas serão Usky vs Drunk Ine vs Rony Cam vs She E Crazy vs Terelo Caraca, interessante Meu Deus Ah, já sabe quem vai ganhar, né É uma pessoa que dá sempre certa Eu vou ganhar Vou te comendo a porrada, cara Vem aqui, Crude Vai ser eliminado Vai ser o primeiro eliminado Eu não vou ter dó de você Você sabe que eu vou ganhar, né, cara Você sabe o ódio que eu carrego em você Por que tudo isso, cara? Você fecha com a família principal Eu fecho com todo mundo Todos são meus amigos Bom, vai ver 100% do meu Kudamberkuga nessa batalha E você vai ver 100% do poder do Crazy Uzumaki E finalmente começou as finais da prova Chunin Primeira batalha entre Usky e Drunk Comecem! Então assim teve uma longa batalha entre esses dois ninjas E por fim o vencedor foi o Drunk Então assim as batalhas continuaram E a segunda batalha do nosso torneio foi entre Nemafu e também Rony Foi uma batalha bem disputada, mas no fim E Nemafu foi o vencedor Logo em seguida tivemos a batalha entre Khan e Shin Também foi uma batalha muito disputada Porém o Khan foi o grande vencedor Agora chegou na hora do nosso menino Crazy 1007 batalhar Ah, finalmente chegou a minha hora, mano Não sabia que eu ia vir a Chunin tão fácil assim, velho Cara, eu acho que vai dar Tereba Mano Eu acho que vai dar Crazy, hein, Crazy Valeu, Khan Você falou que vai ser Hokage, hein? Uma batalha de clone? Dá pra ver de longe com a obra do Deiro Não, calma aí que eu não vou usar o clone não Até porque eu não treinei... Ah, você quer usar clone, Tereba? Mas eu não treinei o meu novo Jutsu à toa, não Que junto? Esse daqui? Esse daqui, ó Mais clone, calma Calma Toma Acertou o clone, uma pena Beleza Ah, é um bom Jutsu É um bom Jutsu, parabéns Você curtiu? Curtiu um pouco Então demorou Então se você curtiu esse Jutsu, Tereba Eu tenho mais coisa guardada pra você E aí, você vai correr, vai vir pro mano a mano Tô dando meu Jutsu aqui, amigo Tá vendo minha kunai não? Com chakra, imbuído? Ah, tô vendo Toma Toma aqui Toma Ah Crazy grinta demais Eu até não Ué, ele é forte Se liga nesse então, Tereba Ih, vai, esse é meu mais forte Ah Calma Eu vi, você não sabe muito bem controlar ele ainda Consigo Esse Rasengan aí, sem chakra Vai dar certo, vai dar certo O cara quer ser Hokage mesmo, é? Eu vou ganhar E aí, rapaziada Eu falei, Crazy? Valeu Só o Khan acreditou em mim, cara E isso que eu nem precisei usar isso daqui, ó É que na real eu ainda não sei usar, mano Desculpa, vou ser sincera Depois da batalha do Crazy 1007 Continuamos normalmente com as lutas Porém, teve um pequeno problema Nossa, mas caraca Você não aguentou um Jutsu, velho Não imaginava que você fosse tão fraco assim, cara Ai, você consegue, Khan Se aproxima aqui um pouquinho Pra eu falar com você Bom, tô bem próximo já E vamos acabar essa batalha por aí, então Fala, louca Ah Legal, não desistiu, então? Ele é gênio Ah, loucão Acho que a gente vai chegar e tomar a próxima etapa, né, amigão? Você não conheceu todos os meus Jutsus de fogo ainda? Não sei Conheci? Não, não conheci Olha o seguinte O Khan não tem nem chance O Khan vai ganhar, cara Cala a boca Ah, merda do vento, legal Eu tinha cogumelo Interessante, mano Bem interessante essa porcaria do vento Bem interessante essa porcaria do vento Vamos, Khan, já é sua, cara Acertar, acertar meu clone Tá, chega, hora de acabar com isso Ai Que isso? Bem-vindão, meu Jutsu Agora chega, hora de acabar com isso aqui, cara Você não merece ser o tio Como não? E aí, meu parceiro Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Khan, Khan, Khan Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? Tá aí que perto dele O que que tem que ele altirra, mano? Ele tem que saber aguentar É quantas regras na vida Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein? Não precisa me prender, cara Vocês não são nem fortes Cura ele aí, vai Cura, cura Sério? Cura, cura Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, cara Não vai atrás dele, não Vai, Khan, levanta, levanta, Khan Protege aí Eu vou ficar de olho nele Por que ele fez isso, cara? Que otário Não, é uma luta Faz parte, mas Sinceramente Aonde, seu maluco? Faz parte? Eu esperava muito mais Cala a boca, mano O Khan foi um inútil Fazer o quê? Ele foi fraco Cala a boca, você também, cara O Khan não foi inútil, não Ele perdeu Ele perdeu Queridos gueninhos da Vila da Folha Devido aos acontecimentos dessa batalha Por hoje iremos cancelar o Exame Chunin Como assim foi cancelado? Cara O Crazy é ser nossa batalha agora Mas tem que ser cancelado Você não viu o que aconteceu com o Khan, cara? A gente nem sabe se ele vai ficar bem Não, sim, eu concordo Eu ia muito Não, não tem como Eu espero que não Eu espero que não fique tão bem assim Por que Ô Tereba Se você falar mais uma coisa dessas, mano Eu juro que eu vou soltar o meu Rasengan na sua cara, mano Ele perdeu Ele perdeu o orgulho dele de ninguém Ô Tereba Não tinha como O Inê tava muito na maldade do Khan Eu vou soltar o Rasengan na sua cara Se você repetir isso Você pode ter certeza Que eu só não fiz o mesmo que o Inê fez com você Por que você perdeu, cara? Não Não Eu perdi, sim Mas eu só não fiz Deixa eu perder esse cara, mano Deixa eu perder esse cara que ele ganha mais Vamos deixar ele aí Vamos se preparar Que provavelmente a gente vai receber uma mensagem da Hokage Pra No dia do exame Ô Crazy Vamos lá, seus fracos Eu só não fui atrás dele Por causa que Eu tinha que curar o Khan Porque ele precisava de alguém ali também Junto com o Rony Porque você sabe Se eu vou A parada fica louca, né? Não, é verdade, Tereba Isso é bem forte Mas Cara, não tem o porquê a gente ir atrás dele Ele também é nosso amigo A gente tem que tentar entender o que aconteceu Bom, agora que eu tô solto Eu posso falar? Pode Não, já foi preso de novo, mano Meu Deus, velho Não é pra você falar, mano Não é pra você falar Você entendeu? Bom, isso é uma batalha Faz parte do exame Chunin Ele tem que quase ser matado o Khan Eu falei mesmo com você Eu não figurei Ô Rony Ô Rony, o que você acha disso? Vamos conversar com ele Cara, eu acho que o Tereba tá errado, né? Apesar de ele ser meu companheiro e tudo Ele foi meu parceiro Mas Tereba Tem que continuar, mano Eu vou te ficar porrada aqui, velho Ô Crazy Você é o único que não consegue Ah, é super normal Quase te matar Nenhum de vocês Mano, eu vou embora, Tereba Eu não quero mais ouvir a sua voz, cara Bom, eu também vou nessa Eles vão acabar que nem o Khan Ô, ô, calma aí Detalhe, todo mundo O quê? Alguma notícia do Inê? Não, cara Depois a gente tem que falar com ele Entender Tentar entender o que aconteceu Porque o Inê é nosso amigo também Ele é muito meu amigo Você não pode ir lá não, Tereba Eu vou sim, mano Bom, eu já tô em casa praticamente, né? Falou, galera Falou, Rony Tamo junto, mano Ah, cara Maldito Inê, cara Aquele exibido e metido Por que ele foi fazer isso? Tá As coisas não vão ficar desse jeito Porque na próxima batalha Eu vou ganhar do Drank E vou vingar o Khan na final Estamos em mais um dia Aqui na vila de Konoha Na vila da Folha E eu não sei se vocês se lembram disso, né? Mas devido a alguns ocorridos O exame churim foi cancelado E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? O que que tem que ele atirra, mano? Ele tem que saber aguentar É quantas regras na vila Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein Você vai me prender, cara Vocês não são nem fortes Cura ele aí, vai Cura, cura Se não o cara está preocupada Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, cara Porém, isso já se faz dois dias E até então A Hokage ficou de mandar Uma carta falando Sobre o que que vai acontecer No exame churim Mas pelo que tudo indica Vai chegar ainda hoje Essa carta Nossa, minha casa aqui Tá com umas goteiras Eu ainda nem arrumei As goteiras da minha casa E acabou até estragando A minha TV Coitado, mano Agora nenhuma TV em paz Eu vou poder assistir, ó Mas como tudo indica Que o exame churim vai voltar hoje Vai ter as finais Eu acho que eu vou ler O meu correio, né? Eu abri meu correio todos os dias E nunca teve nada Do meu correio Mas eu acho que hoje Vai ter alguma coisinha Vamos ver aqui Aí, ó Já tem até o livro da Hokage Certeza que é o livro da Hokage Eu vou subir então Aqui na minha casa Para ler em paz, né? Até porque não tem nada melhor Do que tomar um café na manhã Comendo aquele lá Menzão gostoso Tomando aquele leitezinho novo Mas enfim Vamos ler aqui O livro da Hokage Olá, queridos genin Pelo ocorrido Da última batalha A Ine Mafu Foi desclassificado Do exame churim Mas hoje voltaremos Para a nossa batalha final Apareça no campo de batalha Aos meio dia Nossa Então quer dizer Que o Ine Realmente foi desclassificado, cara Bom, se eu não me engano Agora é de manhãzinha ainda Cara, eu quero tentar entender O porquê o Ine fez aquilo com o Khan, mano Mesmo o Ine sendo bem esquisito Ele não deixava de ser nosso amigo, né? Até porque eu descobri recentemente Que ele deixava carnes na minha casa Quando eu não tinha comida, mano Então ele não é uma pessoa ruim O porquê será que ele fez tudo isso, velho? Bom, vou tentar entender O que que se passa na cabeça dele Até porque não é normal Ele fazer uma coisa daquelas, né? Mas pra isso Eu vou precisar entrar lá Na casa dos clãs do Tias O problema é que eu nunca sei Onde fica, cara Eu sempre me perco por Konoha Ô, Tereba, ô, Tereba Você é amigo do Ine, não é? Amigo não, mas eu concordo Com muitas coisas que ele faz, sim Você sabe onde fica o clã Tia, cara? Sei, sei Consegue me levar lá? Mas se ele mora nessa vila há anos Você deveria saber Mano, esqueci onde é Eu te dou um curry Você acha que eu sou pobre igual você, cara? Vai perguntar pra outro Nossa, cara Mas curry Todo mundo gosta de curry Eu vou ficar aqui por muito tempo Ah, mano Tá vendo como você é? Ô, Tereba Você já não conhece... Mano, eu já te derrotei, cara Uma vez, mano Só me fala lá Sorte, cara Eu não consegui usar todos os meus poderes Vai, vai, vai Eu vou te levar, vai Valeu, valeu, cara Bom, chegamos Tá Valeu, então Era só isso que eu precisava saber Onde ficava a casa dos estirras Eu acho que essa é a do Kahn E será que tem alguém aqui? Vamos ver Será que ele tá bem? Quero saber se o Kahn tá bem Cara, eu vou ver se ele tá bem, mano Ele perdeu a luta Ele perdeu a luta O que que tem, cara? Ele perdeu a luta Mas não perdeu o valor dele Eu vou trocar ideia com o Kahn, demorou? Você mostrou o tira mais fraco da vila Mano, você tá falando merda, Tereba Para com isso, cara Olha que cara esquisito, mano Pelo visto, o Inê aqui também não tá Toquei a campainha E ele não falou nada Você acha que o Inê não tá também? Não tá Cara, eu vou ver primeiro na casa do Kahn E depois eu vejo a do Inê Você quer ter a certeza que ele vai tá por aí? Eu vou ver a do Inê Então demorou, demorou Já chega aí Tá, o Kahn tem que tá em casa E aí, parceiro Kahn? Kahn? Bom, ele não vai se importar se eu já chegar entrando, né? Beleza, eu tô entrando aí, Kahn Cara, será que o Kahn tá bem, mano? Tá, na cama do Kahn não tem ninguém Aqui é o banheiro Eu não quero ficar no banheiro desse cara, não Mas beleza Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém na casa do Kahn E eu acho que não tem ninguém há dias, mano Ó, não tem nada nas gavetas de tão interessante Tá Os biscoitos dele Antes tava cheio esse pote Só tem três biscoitos Eu não vou ficar fuçando na casa dele também, não Vou respeitar se ele não tá em casa Vamos ver então se o Inê tá na casa dele E... Ô, Tereba Você encontrou o Inê por aí, mano? Depois daquela luta? Não, eu não vi ele Não Nunca mais vi ele Você não viu ele? Caraca, mano Pegou o computador dele Sai, sai, sai do PC do cara, tio Tá vendo que ele deixou alguma mensagem, cara Ah, tá Você tem razão, mano Ele tem muitos livros, cara E ele nem é tão inteligente assim, mano Bom, ele ganhou de outro Tereba Então acho que ele sabe bastante do clã dele Mano, eu sou mais inteligente que o dele Você sabe que eu sou o genin mais inteligente daqui É o genin mais fracassado daqui Bom, eu... Eu acho que não é legal a gente ficar fuçando na casa deles Até porque já tem um Tereba aqui Então vamos embora? Vamos, vamos Namorou Falou, Tereba Agora eu tenho que falar com o meu sensei Antes de ir pra prova churim, beleza? Vai lá, vai lá Eu vou ir lá agora, na verdade Namorou, então Boa sorte aí pra você Cara, que esquisito, mano Eu vim aqui na casa dos Uchihas O Kahn não tá em casa E nem o Inê, velho Eu tô começando a ficar um pouco preocupado com eles Mas eu sei uma pessoa que pode saber sobre tudo isso E talvez até mais Eu vou de encontro com essa pessoa E vou trocar uma ideia com ela Eu sabia que eu ia encontrar o meu mestre por aqui Ô, sábio tarado Vocês estão sabendo do que aconteceu na prova churim? Que o Inê tá desaparecido? O Kahn também? E etc? A senhora Tsunade comentou comigo sobre o ocorrido E é por isso que eu depois vou ter que ter uma conversa com você Eu vou te passar um novo treinamento Peraí, você tá falando sério Então você quer dizer que você vai me treinar de novo? Sim, jovem Você vai ter que parar de depender desse poder dentro de você Toda Vila da Folha sabe que a Raposa de Nove Caldas vive dentro de ti E por conta disso, muitos vão vir atrás do seu poder Mas eu vou te ensinar a não depender desse seu poder Então venha falar comigo depois do Inê, no churim Caraca, é sério isso, sábio tarado? Fechou então, eu vou ganhar a prova churim E já vou vir trocar ideia contigo, demorou? Eu sabia que o sábio tarado ia me dar uma boa resposta Mas eu não tenho muito tempo pra perder Então já é bom ir pro exame churim Pelo que eu lembro, aqui na frente fica o exame churim E o Drank tá me esperando E aí, amigão? E aí, como você tá, meu mano? Tudo de boa, você recebeu a mensagem também, né? Do que o Inê foi eliminado? Sim Cara, eu recebi e eu também fui lá na casa dele e do Kahn Só que eu não encontrei ninguém Sério, você não encontrou ninguém? Ninguém, cara Tá todo quebrado, né? Nossa, coitada do Kahn Mas aí, o que você quer falar comigo? O que você tava querendo conversar? A gente tá no caminho do exame churim Eu tenho uma coisa super séria pra falar com você Mano, se é super sério, eu passo pro pai, mano Tá ligado? Você sabe por quanto de eu ser Senju, Neto do Hokage Blá, blá, blá Mimadinho Que mimadinho, mano Tipo, e o mais forte? Não, não, não Pode falar, pode falar Recentemente, desde que eu virei um guinim Eu visitei o Monumento dos Senjus Sério? O que você encontrou lá de bom? Algo que não possa te agradar tanto, assim Me agradar? É, Crazy Eu tô com essa carta, como você pode ver na mão, né? Tá, e o que tá escrito? Eu vou ler pra você entender um pouco melhor Demorou, e aí? Essa aqui foi a segunda parte Mas eu vou falar só pra você tentar entender No clã Senju, a gente tem umas rixas com o pessoal Uchiha Aí, depois de explicar a primeira parte, falou E também temos nove bijus Existem nove bijus Onde habita uma em cada pessoa Que é conhecida como Jinchuriki Anos atrás, foi distribuída cada biju para cada nação E nem todos têm o poder de controlar Os Uchiha são bem fortes no modo Mangekyou Ficam com o poder chamado Suzana e Amaterasu Chamas do Inferno Já os Senjus têm regeneração absurda E podem invocar um golem de madeira Que, dependendo, pode ser mais forte que uma biju Cara, então você pode invocar um golem de madeira? É, e você viu a primeira parte? Que você tava em guerra com os Uchiha Você não, seu clã Você é um Jinchuriki, Crazy Ah, não Cara, é que, tipo assim Recentemente eu tive uma briga Que eu descobri que eu tenho um monstro dentro de mim Tá ligado? É, eu tava nessa briga É isso que eu queria te falar Eu só não sabia que o nome era Jinchuriki Mas que tem algo dentro de mim, eu sei Então, tipo, quer dizer que eu posso controlar esse bicho? Pode Você pode me controlar Mas nem todos têm o poder E tem nove Você tem um de nove caudas dentro de você, Crazy Então quer dizer que restam mais oito Isso E também tem um problema O motivo de eu não deixar você ir pra cima do Iné É porque você se descontrola muito rápido É sério? Mas eu só lembro disso ter acontecido uma vez E eu tava nessa vez Se não fosse por mim Você tinha destruído toda aquela ponte da névoa Tá, cara, você tem razão Mas você acha que eu consigo controlar essa coisa que tem dentro de mim ou não? Cara, eu não faço a mínima ideia porque eu não sei Mas o negócio é Tente controlar e tente não usar Não ficar com raiva Porque, tipo, você se descontrolou uma vez Tava eu Você pode se descontrolar a segunda E se não tiver eu? Tá, é verdade Entendeu? O meu mestre falou que ele vai me ensinar a eu não depender desse poder Porque ele sabe que eu tenho poder dentro de mim também Ô, miserável Então, é isso, cara Tente o possível não se descontrolar Porque vai que ela toma posse e destrói tudo Não sei se... É porque você não se lembra É... Vamos indo aí pra você entender Tá Na batalha do... Na ponte Você se descontrolou e acabou Você fica muito forte Você acabou com o... Com o cara em um golpe A única coisa que eu lembro é que eu derrotei os abos Eu só não lembro como Aí depois você volta como se nada tivesse acontecido Só que, tipo, você pode matar alguém, Cris Isso que é um negócio Nossa, cara Mas eu peço que essa conversa fique entre nós dois Porque eu não falei pra ninguém sobre isso Não, demorou E eu também não vou mais usar esse poder, cara Até porque, mano De vez em quando esse monstro fala comigo, você acredita? Sério? É uma voz muito grossa, mas só fala coisas erradas Tipo, coisas ruins Tipo, querendo que eu só faça maldades, entendeu? Esse é dos meus E também fala que é pra eu remover o selo Só isso que fala Remover o selo? É Onde eu vou passar o tanquinho aí? Mano, eu não vou mostrar a minha barriga pra você, meu parceiro Caraca, que susto, velho E aí? Você olhando no espelho? Olha aí? Aqui, ó, tô me olhando agora Oi, então tá... Que isso? Como você tá olhando agora? Tá, eu não entendi nada, mas tá todo mundo aqui pro exame? Acho que sim, né? Sei Quer ver como... Ah, eu não tenho Bom, quer ver como que eu tava olhando no espelho agora? Deixa eu ver É, traque, ele te zoou, traque Ele te zoou, seu otário Foi boa, Rony, foi boa Esse cara é o cara dele na próxima ali Ai, que galera da hora Bom, agora vai ser só esperar começar os torneios, né? E eu também não vou depender mais do poder das nove caudas, cara Vai ser eu por eu Como todos os genins estão reunidos aqui no campo de batalha É hora perfeita de retomar o exame Chunin E devido aos últimos acontecimentos, tivemos uma pequena mudança na nossa prova Chunin Agora vai ter a batalha de repescagem Que será um beta royale entre as pessoas que já tinham sido eliminados Que no caso é o Uski, o Tereba e o Rony O primeiro que cair vai estar eliminado E os outros dois vão ter a chance de fazer novamente a prova Chunin E que comece a primeira batalha entre os três E quem sair está fora Vai começar, rapaziada Eu tô ansioso pra ver essa luta, mano E aí, será que vai vencer? Ó, tô usando bastante Jutsu, mano Ah, o Tereba é bem inteligente Tá, o Tereba tá atacando melhor por enquanto Pegou, pegou na sombra O Rony é um gênio, cara Caraca, Cris Eu falei, o Rony é um gênio, cara Olha isso Ixi, Drayka, acho que já era pro Tereba Mano, mas o Rony não vai fazer nada enquanto ele tá paralisado? Nossa senhora Cadê ele? O que é isso, cara? Vai ficar aí em cima? Você que tá fazendo isso Você me controla Nossa, o Tereba tá apanhando muito Ele te libertou do Jutsu Eu vi isso daí, mas ele apanhou muito Será que ele vai conseguir lutar? Não sei É porque ele foi muito pra longe Aí ele não tem controle Ó o Rony ali, ó, cuidado Eita, eu falei Caraca O Tereba tá apanhando muito, mano Ele tá apanhando pro Uski, velho É, clã principal e secundária, você tá vendo? Tá, mas o Uski é muito inteligente O Uski é muito habilidoso Ó, ó o Rony Foi o Rony que colocou aquela explosão ali Tá, a luta tá ficando insana Nossa Ô, Cris Eu nunca vi um cara que pula tanto Igual esse carinha tá pulando, hein Mas ele é resistente, tá? Porque, ó O Rony tá acertando muito Ele, o Uski também E ele ainda continua lutando É pressão, meu tá 2v1, Cris Cara, eu não acho que seja 2v1, não Mas eu acho que tem alguém que tá pensando bastante Olha ali o que ele tá fazendo O Tereba foi derrotado O Tereba pediu pro clã principal do Uski Frank, você viu isso? Mano, eu vi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, mas você... Ai, me ajudou ele, cara Você poderia... Olha o tanto papel bomba que você colocou aqui, velho Ai Lógico, mas qualquer um podia cair Tanto você quanto ele E aí, Tereba, você tá bem? Mas quem tava preso sou eu, oi Eu aproveitei dele, né Que tava preso Ele tá bem, como ele tá? Não, ele tá bem Você acha que eu tô bem? Olha pra minha cara É, tem uma máscara aqui É, tá bem arrebentado, mano Mas... Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo Ele deu pro clã primário Para de zoar, cara Para de zoar, cara Vamo aí pras próximas lutas Levanta aí, Tereba Tá Bora, Tereba Levanta, cara Isso aí não foi nada, mano Eu vou ter que carregar ele Calma aí Tá, eu tô um pouquinho melhor Tô um pouquinho melhor Tá curando até eu aqui do lado, mano Até que enfim Eu não vou te curar, não, mano Valeu, você vê, né Eu não pedi sua ajuda Cuida aí, que meu chakra tá indo, hein Sai daqui Se fosse uma batalha normal Eu ganharia, com certeza Você ganharia, Tereba Você é o melhor Mas vamo lá sentar, então Pra ver as próximas lutas Ué, isso foi uma batalha normal, não, mano Foi praticamente dois Pode parar de me curar, cara Já tô bem Tá bom, cara Nossa, que engrave que você é, mano Agora fica aí de novo Tá, tá, tá Chega, chega, chega Chega de luta, mano Ô, você lutou muito, hein, Rony Você também, Ustin Obrigado, cara Você também, Tereba Mas vamo aí, vamo pras próximas, véi Com o término da primeira rodada Os Kihoni se classificaram Pras rodadas finais Porém, agora teremos Batalha 1v1 Sendo elas Os Ryuga vs Kruzizumaki E Drunk Senju vs Roninara Então, boa sorte a todos É, galera Acho que chegou a minha vez, hein Vai lá, Kruzizumaki Bom, eu vou embora Não quero ver o resultado, véi Por que você vai embora, mano? Cara, isso foi muito injusto Mas eu não queria ganhar mesmo isso aqui Só queria ver a força de vocês Tá bom Ele é um medidor de força, tá Pra quem não sabe Ele vem aqui, mede a força e vai embora É, engraçadão Enquanto mais apanha, né Ele vai te apanhar Eu não sei lá O Tereba é meio esquisito Mas ele é meu amigo Falou, Tereba E aí, meu parceiro Você tá pronto? Tô pronto Então tá bom, então Já que você falou que tá pronto Eu vou usar meu melhor jutsu Calma Toma E aí, tem até a torcida organizada Tá, eu tenho que tomar cuidado Toma Vamos, clones E aí, meus clones estão dando trabalho Tá 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 Agora tem que tomar cuidado com ele Eu não consigo enxergar ele Bom, achei Ui Tá, os meus clones vão dar um jeito nele Achei, achei, achei você, achei você Toma Nossa Que pilantra E aí, você vai aparecer Ou vai ficar escondido Então, beleza, então Tô preparando algo pra ti Agora Ah Bom, Usky Vamos ter que acabar com isso aqui rápido agora Vamos ter que acabar rápido, Usky Tá, quer saber Quer saber O quê? Desiste Como assim você desiste? Olha os seus clones aqui me batendo E você fala que desiste É, isso não é pra mim É, então tira os seus clones Como assim? E aí, Usky Vamos lutar, cara Não, desiste Ah, esse negócio pra mim não é direito, não Então você realmente desiste? Sim Você vai pegar meu conet Vixe Tá bom, então Beleza Após a desistência de Usky As batalhas continuaram normalmente Tivemos a batalha entre Rony e Dranky E agora vamos para a batalha final Crazy contra Dranky Quem será o grande vencedor? E aí Eu não vou amorecer pra você, Crazy Já não virou pra cima Ih, nem apertar Você tá pronto Beleza, então Já vou começar daquele meu jeito, né Aqui Um, dois Bora Vem aqui E aí, Drankão Você sabe que os seus... Ah, você sabe fazer clones Mas os meus clones são os melhores de Konoha, né, cara Beleza? Com certeza Vamos Vamos aí, clone Ele tá ali perdendo tempo Agora Acertei Uh, ai Cadê você? Ai Você tá tentando me prender, ô miserável? Não tô não Eu vi esse daí, tá? Crazy, não queria usar isso Mas é isso Eu vou te mostrar minha nova técnica Sua nova técnica? Então você vai receber a minha Que isso? Golem, ataca ele Eu acho que esse golem ainda tá tão bom não, hein, Drankão Então vem, 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 vem Para de fugir Silo água, junte sobre a água Nossa Tomou Nossa, esse Rasenha na cara Ô, toma cuidado aqui Foi mal aí, plateia E aí, Drank E os meus clones aí, tá te dando trabalho? Tá sim, até que tá É, você Até que é forte Você falou que o meu golem é fraco, né? Mano, eu falei Será que um desse nível é fraco também? Você vai me acertar isso Eu que não quero acertar nele Você não vai soltar o golem? Que isso? O tamanho disso, Drank Vem aqui Nossa E aí E aí, vai dar dano? Mano, sai daí, tio E aí, vamos lutar em você Vamos lutar em você Vai ficar soltando esse golemzinho aí Ô, olha esse golem aqui, doido Sai, sai, golem Batalhar com ele, mano Mano, por que batalhar com o golem, doido? Ué, é meu jutsu Nossa, peraí Beleza Trank, eu vou ter que ser muito ligeiro agora Vamos Ah, você não fez isso Tilo, madeira Jutsu, árvore Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Ah, eu sei que você tá dentro de mim Vai sair não, Crazy Eu sei que você pode me ouvir Ignora esse cara Por favor, empreste seu poder Eu preciso sair daqui agora pra ganhar Ah, pirralho maldito Eu sabia que você ia precisar do meu poder Pela primeira vez Eu vou te emprestar Ah Ah Oxi Eu falei que eu ia sair daqui, Drankão Crazy Eu, Crazy Oi Eu falei pra você não usar isso Usar o que, meu parceiro? Eu nunca me senti tão forte quanto agora Só que Você não vai me soltar dessas madeiras? Eu não sei controlar ainda direito Ah Vai sozinho Demorou então Já que é pra eu sair sozinho Ah Eu falei que eu sairia sozinho Ah, você vai fugir de mim? Então toma Vem, 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 vem Você vai cair na minha areia movediça, Crazy Não vou cair, cara Nada mais dá certo comigo Olha a minha velocidade agora Ah, maldito Você sabe que eu vou sair daqui, né? Cadê aquele golem? Cadê aquele golem? Solta o golem Solta Você tem certeza Absoluto Finalmente soltou o golem? Manda esse... Manda ele vir me atacar Eu que tenho que atacar primeiro pra ele entender Então vem, golem Eu não faço mais nada agora Toma Eu vou deitar esse golem na porrada Não vai Ah, eu vou Deixa ele vir, deixa esse golem vir Enquanto ele te ataca Toma Beleza então, Drankão Agora você vai ver eu atacando Calma Você pode chegar perto de mim já que eu tenho esse veneno Toma, toma Ah, era um clone Vem, toma Agora eu tô mais rápido do que nunca, Drank Mais rápido e mais forte do que nunca eu tive na minha vida Cadê você? Cara, não tô te enxergando ainda Mas, bom Ah, então você vai ficar brincando de ficar se teleportando Beleza então Agora eu tô aqui, ó Vai, brinca com meus clones então Se eu já era forte, imagina os clones com o meu mesmo poder Não importa Alright, deixa eu liberar esse clone Cadê você? É, Crazy A gente vai ter que dar o fim logo nisso, cara Crazy Porque afinal eu tenho que, eu tenho que ganhar Não tem mais Crazy agora Como assim, cara? Você é louco? Crazy nesse momento está dormindo Agora o que eu quero é acabar com tudo e todos Você não vai fazer nada disso Ah, eu vou Você acha que esse jutuzinho de madeira vai empreender? Vem aqui falar comigo Eu tenho um negócio pra te contar Fica preso aí Quem que é você? Você é o cara que habita dentro do corpo do Crazy Exato, seu moleque imbecil Eu falei pra você não tomar conta do meu amigo Eu tô tomando conta dele, ele tá dormindo agora Crazy, Crazy Ele não vai acordar Ele só acorda se o corpo dele desmaiar em algum momento E eu não posso fazer nada com você porque isso não afeta ele Exato Então eu tenho que te prender porque você não vai tomar conta do corpo dele o tempo todo É o que veremos É o que veremos Por mais que as coisas estivessem apertadas, eu não utilizar esse poder Por mais que eu fique preso aqui Por mais que eu fique preso aqui, você nunca vai ser mais forte que eu Pois eu sou Senju Você é um Senju e eu sou uma besta de cauda Eu tenho o maior poder do mundo E com o meu poder completo eu posso te derrotar a qualquer momento, essa criança tola Eu já derrotei você no passado Então, Crazy Calma aí, eu tô levantando O que que aconteceu? É você mesmo Sou eu? Quem mais seria? Cara, a gente vai ter que cancelar essa batalha aqui Cancelar nada, cara Você ganhou, eu fui derrotado Eu sei, mas não conta Porque você... Crazy, eu falei pra você Eu não confio mais em você Por quê? Você perdeu minha confiança Eu não fiz nada, mano Eu já disse uma vez Você já usou esse poder que não é pra usar mesmo que perca o controle Eu tô muito puto com você E você acha que a culpa é minha? Você só vai se... Ah, tá, achei que você ia me deixar aqui Você acha que a culpa é minha? Você acha que eu pedi pra ter um bicho dentro de mim? Vamos chegar perto Cara, eu nunca pedi pra ter isso aqui dentro de mim É sério que você vai deixar o preso? Eu disse Beleza, você não pediu pra ter isso Mas eu te expliquei os defeitos colaterais que isso dá Ah, então tem um monstro vivendo dentro de mim Tranquilo, né? Ele simplesmente enfureceu e saiu E a culpa é minha? Mas eu te avisei Por mais que as coisas complicassem, você nunca usasse esse poder E você traiu minha confiança Cara, a culpa não foi minha, você sabe disso Tente controlar isso que tem dentro de você, Cris Eu nunca mais vou usar esse poder na minha vida Eu não gosto de usar esse poder, cara Mas você disse isso antes de entrar aqui O problema foi que eu te expliquei Oxi Ah, ele tava só observando tudo aí, eu acho Tem um autor aqui, mano? Ô, Drake, eu vou embora, eu vou embora Ah, então eu ganhei o Zami Chunin? É, você ganhou, cara Eu ganhei, Crisão Eu sou o mais forte Tola a minha, ó, parabéns Isso não é um anulo fato de eu estar muito bravo com você, Cris Eu não fiz nada, cara, você sabe disso Ah, mais uma vez a raposa tomou conta de mim Eu tenho que tomar mais cuidado ao usar esse poder É, Cris Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento da sua vida Cedo ou tarde, a raposa iria tentar te dominar É, sábio Desculpa, cara Mas infelizmente aconteceu Bom, eu vou te ensinar um jutsu Que você também vai ganhar um monstro Mas diferente do seu, esse é bom E você nunca mais vai precisar usar aquela raposa Não no momento Bom, a única coisa que eu recebi foi esse pergaminho aqui Ele já tá ficando de noite Mas eu quero testar o que o mestre Jirai me deu Até porque ele é meu mestre Mas acho que é bom testar isso daqui fora da vila, galera Até porque eu não sei o que esse cara aqui pode estar arrumando pra mim Aprontando Rapaziada, ali na frente tem alguns bandidos E eu acho que eles estão fazendo essa menina de refém Mensageiro Nossa, eles estão atrás de mim mesmo Tá, deixa eu testar aqui E vamos ver o que esse pergaminho aqui faz E... Vem! Oxe, um sapo! Eu invoquei um sapo! E o meu sapo bate nos bichos! Que isso? Entendi Porque ele falou que seria um monstro Que da hora! Mas será que esse sapo... Eita, o sapo é forte Será? Não Ele é muito forte Deixa eu derrotar os outros agora Tá? Boa, o bom que o meu sapo aqui tá ajudando Caraca, que da hora, velho Boa! Consegui derrotar todos Será que eu consigo subir em cima desse sapo? Não Não consigo subir em cima dele Mas eu quero ver se eu consigo fazer um sapo maior ainda, ó Vamos lá Vou tentar usar todo o meu chakra E... Vem! Ou! Tá... Que? Eu tô em cima do sapo! Que da hora! Que massa, mano Em cima desse sapo eu consigo Ficar em cima Tá! Isso daqui é muito maneiro Agora eu tenho o poder do sapo Com certeza Eu tô ficando cada vez mais forte E próximo de eu me tornar um Hokage Tô certo Ufa! Hoje o dia aqui em Konoha está lindo Como não poderia faltar É óbvio que eu vou comer o meu lamen Ô tio do lamen Eu quero um lamen aí Tô morrendo de fome E tô com um bom dinheiro E cê sabe que eu sou o seu melhor cliente, né? É, cara Por que cê tá aqui, mano? Por ano fila Mas beleza Eu vou pegar todo o meu pagamento aqui Vou comprar um lamen E alguns pães Uh, ainda sobrou dinheiro Ela tá comprando carne Vou comprar carne também Ah, não! Me envolve aí, tio do lamen Por favor, cara Muito obrigado, cara Mas beleza A prova suninha já se passou há alguns dias Eu não sei, mano Eu vou reclamar com a senhora Tsunade Que eu preciso pegar uma missão rank S, cara Eu quero pegar uma missão rank S Uma missão rank A Que eu não aguento mais Não aguento mais Ficar sem missão Opa, Crazy Ainda bem que você chegou Tá, quem tá falando comigo? Sou eu, pô O Ozaki Um Jonin Da Elite da Vila da Folha Ah, Ozaki É você, cara O que você quer falar comigo? Bom Ainda bem que você já está aqui Até porque a senhora Hokage Quer falar com você Tá, então você quer dizer Que a Hokage Quer falar comigo Espero que seja uma missão boa, cara Não aguento mais Essas missões de rank D E não vira as costas pra mim Enquanto eu estiver falando com você, não Pra sua felicidade Você vai receber uma missão de rank E irá reconhecer seu novo líder Ai, cara O novo líder Meu Deus Quero nem ver quem é Mas beleza Já que a senhora Tsunade Quer falar comigo Vamos subir até a sala do Hokage Não aguento mais isso daqui Ô, senhora Tsunade Que história é essa Que eu vou receber um novo líder Pra fazer a missão rank A? Eu quero pra já a missão rank A Mas eu quero saber Quem vai ser esse líder, né? Até porque... Bom O meu sensei não tá aqui Ele saiu da vila Pra fazer alguma missão rank S Que você não me passou Então eu quero receber minha missão rank A E eu quero ser o líder Pra já Pra agora Não tem essa Sem erro e sem boi E nem venha com desculpinha Crazy, crazy Sempre agitado, né? Não muda nada Bom A sua missão vai ser de rank A Uma das mais difíceis de todas Já tava na hora, né? Vovô Tsunade Fala aí pra nós da missão Todo mundo sabe que a vila da folha Tem aliança com a vila da areia O país do vento A sua missão de hoje Vai ser entregar a espada dos Abusa E a espada de areia Para o representante de Tsunagakure Essa é uma entrega bem importante Talvez você encontre ninjas Que vão tentar te roubar Então muito cuidado Porque vai ser uma missão muito difícil Por isso é de rank A Ah, que isso, hein, Tsunade? Pô, gostei dessa missão, cara Finalmente uma missão rank A Mas, e aí? Quem vai ser o líder? O seu líder logo, logo chegará Aguarde Nossa, de novo, cara? Tsunade tá me chamando? Ai, que saco, mano O que ela quer agora? Essa aqui vai ser o seu líder E dupla de missão Espero que você se dê bem com ele Ah, cara Por que tem que ser logo você o meu líder, mano? Porque eu virei Tsunim Cara, você sabe que eu Que tinha que ser o líder dessa missão, né? Ah, eu acho que não, cara Bom, mas isso aqui vai ser um saco Do mesmo jeito, cara Tá Pior que você sabe que é uma missão rank A, né? Sim Ah, mas eu tô preparado pra isso Tá preparado? Ah, eu já não sei você, né? No caso Então Qual que vai ser a missão? Cara, é melhor te contar lá no portão de Konoha Que é uma missão rank A e nós não pode perder tempo Pode ser? É, vamos lá Bom, Rony, eu posso te falar então sobre a missão? Até porque a gente já tá aqui no portão de Konoha, cara Pode ir lá, senão Vai se melar todo aí ao falar, hein? Mano Por que se melar, cara? Por quê? Porque olhando pra você Ah É, assim Na sua situação, cara Eu acho que você não tá muito preparado E ainda eu vou ter que te guiar, mano Te guiar não Te proteger, entre aspas, nessa missão Me proteger? Você sabe que eu sou o melhor guianinho da folha, mano É, deu pra perceber Virou até Chunim, né? Não, Chunim foi Tá, 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 tá Essa Mano, o portão inteligente que eu demorei pra entender, tá ligado? Então Tá vendo aqui essa espada nas minhas costas? Tô vendo O que que tem? É, lembra que a gente derrotou os Abusa? Sim, claro, lembro Então, afinal de contas Eu lembro de uma coisa também meio Né? Não precisa nem comentar, né? Nem entrar em detalhes É, você não precisa nem lembrar Então É que assim, cara A nossa missão vai se levar a essa espada E também Vou até deixar isso aqui, ó Isso aqui é a bomba de areia Pra Vila da Areia Que é a nossa aliada É mesmo? É Até que não é tão complicado, não É, creio eu que não Mas a Tsunati falou que pode ter bandido Que vai enfrentar nós, tá ligado? Pô, esses bandidinhos Foram igual esses daqui que tem aqui Que a gente já enfrentou É fácil Cara, não vejo a hora de estar lutando Então, vamos seguir o caminho aqui da Vila da Areia? É, eu acho que eu vou ter que puxar a frente, né, cara? É verdade, né, cara? Eu tenho que ficar te seguindo Meu Deus do céu Então, Crazy Rony Seguiram o caminho da Tsunagakuri Pra conseguir concluir sua missão Aí, Rony É só a gente seguir reto Que chegamos na Vila da Areia, hein? Ainda bem, cara Mas, olha só Eu tô sentindo uma coisa aqui Tá me cheirando bem E não é nem você, cara Porque eu já tô sentindo seu cheiro faz tempo, mano Não tem alguma coisa me cheirando bem aqui, cara Mano, eu não quero te ouvir, não Nossa, Rony Que isso, Crazy? Que isso? É emboscada Meu dever é te proteger, né, não? Não te proteger, não, né? Você é forte Você disse que é forte Você vai ter que me ajudar aqui, cara Eu sou forte Você quer ver meu novo jutsu? Eu quero Quero muito bem, cara Não demorou Calma, calma, calma Não sei se seus clones eles são fortes Mas o meu são bem fortes, cara Olha meu novo jutsu Que isso? Você tem justiça de invocação? Eu aprendi, cara Com meu mestre Caraca É sério? Caraca Agora eu percebi que você não é mais uma criancinha mesmo, mano Legal Gostou? Gostei Muito bom, cara Ele só não é tão grande, tá ligado? Eu acho que tem como você evoluir ele com o tempo, cara Tem Ih, vai, 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 vai Toma Calma aí, eu também tô te ajudando aqui, cara Sabe o que o problema é? Tem muitos bandidos Cara, eu vou usar essa espada, mano Qualquer coisa, a gente pode fazer o seguinte, Crazy Por quê? Se você precisar de regenerar a sua vida É só você vir até mim, tá? A gente dá um jeito, a gente se esconde Mano, eu tenho... Eu tenho ninjutsu médico Cara Não esquece disso Eu acho que depois da luta eu vou realmente precisar Mas agora, no momento, não Olha só, eu vou usar um jutsu aqui No meu estilo vento meio perigoso Toma cuidado aí Tá, fui pra longe Nossa, boa, Rony Você derrotou metade É Boa, boa, você tá forte Beleza, mais um já foi Cara, a gente tá conseguindo derrotar a grande maioria de bandidos Mas bem que a Tsunade falou que seria uma missão difícil, né, cara Então Olha lá em cima tem mais, cara Nossa Esse é o problema, Rony Olha o tanto Toma cuidado, cara Toma cuidado, mano Ô, Crazy, recua aqui, mano Recua? Não dá mais É, vem aqui, vem aqui A gente tem que pensar em outra coisa, cara Cara, eu posso realmente mandar um clone lá pra vila Então faz isso agora, mano Nesse exato momento É muito bandido E tá aparecendo bandido toda hora Tá bom, beleza Aqui o meu clone E já mandei o comando pra ele ir lá Beleza Agora a gente pode recuar e se recuperar um pouco a vida Vem aqui que eu vou recuperar nessas vidas, mano Beleza Não quero ir, véi Mas eu tenho que ir por enquanto Esses inúteis Eu não consigo lidar com uma missãozinha da Hokage, véi Aí, cara Deixa eu te curar um pouco aqui Depois eu já tô curado, na verdade Aqui, achei Ah, mano Olha aqui, Rony O que vocês querem, véi? Ah Olha, essa missão já tava um taco, mano Agora piorou com tudo Eu vou tirar um cochilo aqui, galera Ah, por isso eu vou fazer Quem me chamou foi vocês Eu fiquei aqui o tempo inteiro Não, quem mandou o clone lá pra vila pra me chamar? Eu falei Ah, cara Por que o meu clone trouxe você e não, Jonin? Cara, porque, bom O Khan tá especializado E todos os Jonins são em missões, né? Eu tenho uma sugestão pra isso, cara Qual? Eu acho, Crazy Que é porque você gosta bastante do Tereba, mano Eu não gosto desse cara Tá, tá Eu também acho Eu também acho Mas eu odeio ele Mano, eu não gosto desse cara Eu só gosto de mulheres Como você veio com o clone dele, Tereba Você gosta dele também Bom, ele mandou um clone pra ir atrás de mim Eu mandei um clone pra vir até essa missão Acho que é o suficiente Tereba Não é um clone, não Ele é mentira É um clone Desculpa, cara Ô, Rony, eu posso explicar a missão pra esse cara, mano? Ah, tem que explicar Até vir outro Acho que ele dá conta Ô, Tereba Ah, vai, explica Tá vendo essa espada que tá nas minhas costas? Tô É a dos Abus É, eu tenho que levar até Sonagakuri Ok E tá perto aqui, né? A gente caiu numa emboscada E já derrotamos metade dos bandidos Mas eles estão tirando muito tempo, cara Você consegue cuidar deles enquanto o Rony atravessa? Tá, eu vou fazer uma coisa aqui E quando eu usar, vocês passam Que daí é o momento perfeito pra vocês passarem Beleza Você acha que vai dar certo, Rony? Tô confiando, cara Tem papel bombas aqui, ok O que você fez? Cara, obrigado por passar Nossa, a gente vai ter que passar por trás, Rony Esse cara aqui, mano Por que a Tsunade mandou ele, véi? Ainda que... Bom, acho que ainda que tem o pelo menos pra gente passar, cara Mas o que ele fez? Olha pra floresta Meu Deus Mano, esse cara fez o muro de uma vila nova aqui, mano Ai, ai Rony, a gente já demorou mais de um dia, mano Pelo menos estamos chegando aqui em Sonagakuri Ufa, Rony Finalmente chegamos aqui em Sonagakuri, cara Ainda bem, mano Não aguentava mais, cara Então, e a gente tem que entregar essa espada Pro Câncoro, você sabia disso? É mesmo? Ah, então tá aqui, ó É, o Câncoro Ainda precisa andar nessa cidade inteira Meu Deus, pirralhos da vila da folha Vocês realmente demoraram pra entregar Uma espada e uma bomba de areia Oh, você tá vendo que folgado, mano? Ai, você tá de sacanagem, né, cara? Oh, meu parceiro Você sabe que eu posso arrebentar a sua cara aqui agora, né, velho? E esses pirralhos da vila da folha Mas eu gostei de você, moleque Então, passa pra cá essa bomba de fumaça, vai Passa pra cá Ô, Rony, tá vendo isso? Como assim, cara? Só a bomba de fumaça? Não tem que dar a espada, não? Ah, a bomba de fumaça nem tá comigo Que tá com você Não fala que você perdeu, cara Tá aqui, tá aqui Não, tá aqui Ufa, então tá bom Mas e a espada? E, garoto, essa espada aí O nosso Kazekage falou que não quer ter nenhum envolvimento com ela Até porque era de um Nukene procurado Então, pode ficar com você mesmo, garoto Ô, Rony, ô, Rony Ah, não, mano Aí você tá de brincadeira Não, 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 não Pera aí O quê? Você fez eu vir até aqui Pra entregar uma bomba de fumaça, cara É? É? Era pra ser a espada Mas ele ia me bater Cara, você tá de brincadeira, mano Com a minha cara, velho? Você tá achando que eu sou o quê, mano? Mano, você... Podia estar em casa dormindo, velho Você é um Chunin, cara Não reclama comigo Reclama com a Tsunade Pera aí Você é um ninja médico, né? Tô Cara, se eu ficar com essa espada, mano Eu sou muito amigo da vovô Tsunade Eu posso fazer ela te dar um treinamento especial Tá, mas mesmo assim Não é muito fácil De que eu podia estar dormindo, mano Mano, para de reclamar, Rony Vamos voltar pra Vila da Folha, vamos? Finalmente em casa, cara Eu não aguentava mais, mano O que você não aguentava, cara? A gente só foi pra outro país em um dia Pra outro país, cara Se fosse, tipo, pra outro... Pra outro bairro, eu diria aqui Até tudo bem, cara Mas você fez eu ir literalmente Pra outra vila, mano Em troca de entregar uma bomba de fumaça Era uma bomba de fumaça de areia É diferente, tá? É, eu prometi que eu ia 20 bairros Eu ia te bater de lá Que mais você tá me devendo uma, hein, cara? É, eu vou lá falar com a senhora Tsunade, cara Eu espero Eu vou aí em casa E depois eu vou lá E se eu for lá e você não tiver que falar nada Você tá ligado, né? Não, confia Ó, para de me bater Confia Eu só vou passar em casa antes pra feitar um lá, mãe Pode ser? Pode Meu Deus Beleza, cara Falou Falou, mano Ah, velho, esse cara, velho Eu vou ter que falar agora com a Tsunade Fazer mó um chororô Mas beleza Vamos voltar pra minha casa Até porque foi mais uma missão concluída Uma missão ranquear E eu já vou receber meu pagamento Cãããã E aí, tudo bem? Você tá bem? Eu queria ver Eu que tenho que fazer essa pergunta Ah, é, né? É, é, é Eu tô bem Ó a minha nova espada Caraca, que maneiro Eu tenho um novo jutsu também Deixa eu ver É, eu não sei, ó Calma Ai, ai, ai Você quer ver o meu novo jutsu? Calma aí que demora um pouquinho Ih, ah Você viu? Você tem um sapo É o meu sapo, mano Vou tirar ele daqui Eita Eu não sei controlar, cara É Eu tenho um mini sapo Eu não sei controlar Mas eu tô bem, mano Eu... Eu saí do hospital ontem Ufa, ainda bem que você tá bem, cara Você conseguiu ver o Mineiro? Eu fui na casa dele e nem vi ele, gente Não, não quero nem saber Ah, bom Boa sorte E outra Pode falar Eu fui Uma missão da Umbu hoje Da Umbu? Ah, eu tô tendo a ser aprovado E eu já fiz duas missões pra ele Mano, eu fiz uma missão ranqueada Não, sapo! Para! Calma aí Se eu fosse você, eu corria Se eu fosse você, eu corria Eu não controlo meus sapos Eu tenho que tirar meu sapo daqui Falou, Pedro, falou Falou Ah, deixa eu pegar eles de volta Os sapos aqui estão dando um baita trabalho, cara Bom, mas vamos voltar pra minha casa Ainda bem que eu fiquei sabendo que eu tô bem Até porque eu não sei se vocês lembram Mas aconteceu algo muito triste com o Khan, né, velho? Eu vou refrescar a lembrança de vocês E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro Já deu Olha o que você fez com ele, mano Khan, Khan, Khan Caraca, eu esperava Por que você fez isso com ele, cara? O que que tem que ele atirra, mano? Ele tem que saber aguentar É quantas regras na vida Eu tô ficando nervoso, galera Eu tô ficando bravo Inútil, inútil Eu vou te prender Sai daqui, hein Você vai me prender, cara Vocês não são nem forte Cura ele aí, vai Cura, cura Sério? Cura, eu tô preocupada Sinceramente, cara Eu esperava mais de você, cara Mas beleza Vamos logo voltar pra minha casa Eu quero descansar Mano, o que você tá fazendo na minha casa, cara? Bom dia Tudo bem que é um caminho Ah, eu quero lá, meu mano Por favor, velho Mas invasivo assim, né? Minha casa, mano Não, não Pô, a gente é colega, né? É, a gente é colega Mas, tipo, não tem mais privacidade assim, não Tipo, você pode ir na minha casa sempre? Ah, se você quiser ir na minha Pode ir lá também Só entra no quarto Posso te mostrar uma nova chutsu? Ah, claro Pode Eu não controlo muito bem ele, mano Entendi Mas, né? O que que traz você deixar, tipo Você aqui na minha casa? Pai, que curioso, né? Outras coisas Que espada é essa? Minha espada É uma espada nova que eu ganhei, cara Ah, tá Não deu de sete espadas Da vida da névoa, não? Então, é que, tipo Aconteceu alguns problemas Eu não lembro como Mas eu sei que eu derrotei os abos Ah, tá Nossa Parabéns E, tipo Mas não foi só eu Tinha o Drank Tinha o Rony Tinha o Tereba Tinha muita gente E hoje eu recebi uma missão rankear Que era pra levar essa espada aqui Até a vila da areia E, tipo, sabe o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? A gente era uma emboscada Tinha um monte de bandidos Aí o Tereba ajudou a gente Ixi Não foi de grande ajuda, né? Até que foi Ele conseguiu segurar tempo Tipo, quando a gente chegou na areia O Cancro só falou Que o Kazekaki não quer essa espada Pelo fato dela ser muito procurada E falou pra eu ficar com ela Ah, entendi Parabéns Bom pra você, né? Bem, eu vim aqui Pra outra questão, então Qual questão, cara? Então, é Tipo, o poder que você usou Lá no final dos Amishinim Ah, o que que tem esse poder? Ah, eu fiquei curioso Porque é um Tipo, é diferente, sabe? Você nunca tinha usado ele antes Nada do jeito Então, cara Eu vou revelar pra você Porque esse é meu amigo Eu usei ele contra o Zabsa Foi assim que eu consegui derrotar ele Só que tem um problema, ó O Uski Qual o problema? Toda vez que eu uso esse poder Eu acabo machucando alguns dos meus amigos Entendi Então não usa perto de mim, não, tá? É, então Por isso que eu tô treinando com o Jirai O Jirai tá me treinando Pra eu não depender mais desse poder Entendi Mas você sabe de onde vem esse poder? Cara Eu não sei, mas eu sei que eu nasci com ele E eu sei que um monstro vive falando comigo Só isso, tá ligado? Monstro Ah, obrigado De uma informação útil Quero dizer Informa Uski, isso é esquisito, mano Eu gosto de gente esquisita Mas, mano Tá, eu vou Tá, obrigado Desculpa que eu invadido essa casa Só isso mesmo Você é sempre bem-vindo aqui, meu parceiro Só não seja Ah, Amanda Como você sabe que eu gosto de ir lá, né, velho? Só não sei que você mora em cima Daí eu pensei, né Ah, é que tipo Eu ganhei essa casa, né Sabia que eu não tinha casa Diferente de você Eu não era rico, né Tô certo Isso que eu acabei de montar de uma missão Rank A Eu acho que eu vou dormir, mano Então, tá, então É isso Obrigadão Você vai ficar aqui me observando a dormir, mano Não, não Eu vou embora Eu vou embora Eu até entrei demais Nossa, cara Eu acordei muito tarde Eu tô atrasado pro meu treinamento com o sábio tarado Espero que ele não fique bravo comigo, cara Até porque ele odeia atrasos E pelo visto Ele já tá ali me esperando Meu Deus do céu Ele vai ficar muito bravo comigo Oxi Peraí Será que é quem eu tô pensando? Ah, não Ele tá atravessando a ponte E aí, sumido Ah, crazy Quanto tempo tava longe, hein, mano Cara, eu quero saber Por que... O que que aconteceu lá naquele dia do exame Xunin? Nada demais Não, nada demais Nada demais Foi tudo até demais Você sabe disso? Não, não foi nada demais Enfim, não tenho tempo pra perder, né O que que eu não tenho tempo pra perder, né Meu parceiro? Calma aí, calma aí Vamos conversar O que que você tá fazendo aqui, cara? Cara, eu não tenho tempo pra perder com conversinha, cara Por que você tá com pressa? O que que você tem a fazer? Não tem nada a fazer Tenho Tenho que solucionar os problemas de conorra Problemas de conorra? E o problema que você fez com o Khan? Vai solucionar quando? Por que você fez isso com o seu amigo? Membro da sua família? Não fez nada de mais com ele Ele é o Tihra Ele aguenta Mano, você tá muito folgado, cara Será que, tipo, eu vou ter que descer o cacete em você Pra você aprender, cara? Deixar de ser mala? Eu vou te mandar a real Vem aqui Aonde? Aqui, crazy O que, mano? Eu não tenho mais ligação com essa vila Não quero saber de vocês por enquanto Mano, você tá falando lorota Eu tô em busca dos meus objetivos Eu estou em busca do meu aperfeiçoamento Não quero mais saber de vocês Então, assim Se puder evitar ficar no meu caminho E na minha frente E atrasar meu lado Tá ótimo Estamos conversados? Estamos conversados nada, cara Então, tipo, simplesmente você pode bater no Khan Fazer o que bem e entender Tá falando um monte de lorota e vai ficar por aí Você não entende O que eu tenho que fazer pra você me entender, no caso? O que você tem que fazer? Tem algum bobo aqui pra você estar dando risada à minha cara, mano? O que você tem que fazer? É? Nada Você não tem o que fazer Mano Ao menos que você quebre minhas duas pernas Meus dois braços E me coloque dentro dessa vila aqui E eu não vou voltar pra essa vila E eu vou continuar com meus ideais Então é isso Se for necessário, eu faço isso, pô Você é nosso amigo Se for necessário, você faz isso, Chris? Faço, cara Você não consegue fazer isso, Chris? Eu consigo fazer isso Não Eu tenho certeza que eu consigo fazer isso Eu sou mais forte que você, cara Você não é mais forte que eu Quer tirar a prova? Quero Vamos ver Vamos ver aonde? Quer destruir a vila? Não, você é doido Porque eu quero falar Eu vou me tornar Hokage Porque eu vou destruir a vila Bom, acho melhor eu subir em algum lugar, né? Não demorou Eu concordo com você Vamos resolver de vez por todas isso, Chris Então você quer resolver? Você vai ver o poder de um tio Você vai ver o poder do próximo Hokage Mostrar um jutsu que eu estive treinando e aperfeiçoando Aqui a gente termina de vez por todas com isso E você sai do meu pé Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos E provar que você está errado Não estou errado Meus olhos estão meio abertos Ah, cara Isso com certeza não vai ficar assim Eu acho que está na hora de eu ativar meu poder total Receba meu poder, moleque imbecil O nome desse jutsu é Kirin Desapareça, Crazy Ah, eu quero ver então Ao som da trovoada Ah, o que está acontecendo aqui comigo? Vocês não vão brigar aqui, hein? Me solta, me solta Checa, mano Por que vocês estão na hora, mano? Você sabe que eu posso sair daqui, né? Não pode É, Rony, você vai me soltar ou não? Não Por que não? Eu não vou te soltar também, né? Porque vocês estão toda hora brigando, mano E tem uma outra coisa depois que eu converso com você Solta aí, Rony Por que vocês estavam brigando? Cara, aconteceu uma briga Eu não vou te soltar Tira o granil daqui, Rony Eu tô aqui, cara Eu tô aprendendo o Crazy agora Fica preso aí, mano Vou sair uma hora ou outra, Rony Você sabe disso Eu vou te soltar Eu vou sair uma hora ou outra Vem cá, por que vocês estão brigando? Se você me soltar, eu falo com você Não vou soltar, cara Não vou te soltar Isso, confio em mim Como que eu vou confiar no cara? Esse cara tá tretando até agora, velho Ai, Rony Você não viu o tamanho da treta, mano? Rony, você não é meu parceiro Me solta Eu sou seu parceiro, cara Mas é pra um bem Ah, é sério Ah, mano Por favor, Rony Pronto, cara Fala aí Esse cara tá doido Claro que tenho Por que você quer brigar com ele? Vem aqui, me explica melhor Vem aqui, cara Calma Calma que eu tô estressado Vem aqui, mano Se você, eu tô estressado Não, não, não Mano, eu vou te prender de novo Vem pra cá Vem aqui Esse cara Vem aqui, cara O que aconteceu? Ele tá louco Ele tá maluco Ele quer sair da vila E acabar com tudo Tá, e qual que é o motivo da briga? Porque ele veio aqui Sabe da onde eu encontrei ele? Ah No hospital Tá E de quem ele tava atrás? Do Khan? Quem tava no hospital? É, Khan As coisas não estavam muito boas pro seu lado não, cara Vou dar o que ele quer Não, não Não, não Calma, calma Eu vou prender vocês dois, mano Me meti o louco, não Eu consigo lutar contra ele, mano A gente tem que fazer ele enxergar, mano Porque ele tá assim Eu, assim, eu não me importo muito com esse cara Na verdade É tudo um saco mesmo Por que você tava brigando com o Crazy? Mas... Eu não quero ver esse cara Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Cadê o Khan? Cadê o Khan? Não, mano, não Procuro o Khan aí, Crazy Eu tô procurando ele Não faz mais besteira, cara Eu tô confiando em você Fazer besteira Fazer besteira Esse cara enlouqueceu, cara Eu só queria fazer ele voltar Ser nosso amigo Eu sei, cara Khan, vem pra cá também, mano Não vai pra cima desse cara, não, velho O Drank tá dando um jeito lá Eu tenho coisas acertadas ali, tá ligado? Eu sei, mano Eu entendo, tá ligado? Mas não vale a pena, cara Se ele quer sair Deixa que saia, mano Não deixa que saia Ele é ninja de Konoha A gente tem que entender o que tá acontecendo, cara Você vai simplesmente abandonar um amigo? Deixa que saia Olha o Khan sumindo E você quer vir me prender Olha ele subindo lá no prédio Tá bom, Rony Tá bom, Rony É, eu vejo que você foi mais esperto Ele subiu lá em cima do prédio Cara, vamos atrás dele Não deixa esse cara fazer nada Eu tô confiando em você, Crazy Ah, cara Como as coisas foram paradas desse jeito, velho Ali, Rony Olha quem tá ali na frente Então, toma cuidado com os fogos aí, mano Cadê o Inê? Cara Ele saiu do meu jutsu E foi embora da vila Você é muito burro, velho Você sabe o que esse cara quer fazer? Ele te falou? Calma aí Calma aí, galera Falou, falou, falou Mas tem um problema Não só o Inê subiu daqui, hein Cara, se eu fosse você Eu me prendia, Drank Por quê? Me prende, Drank Me prende, Drank Tá Calma, calma Eu tô sem cháclas já, cara Finalmente esse corpo é meu E ralho tolo Ai, voltei, galera Crazy Mano, você tá ficando é louco, Crazy Cara, a culpa não é minha Esse bicho é mais forte que eu Eu não consigo dominar ele E mais uma vez eu tô preso, cara Olha só Você não é o Bambambam Você falou antes Ele disse que não era mais criança Pra mim, pá Então controla esse Mano, não deixa a coisa te controlar, cara Cara, eu tô tentando Eu tô treinando pra isso Por mais difícil que seja Você é mais forte que isso, mano Eu tenho que falar um negócio com vocês O quê? Assim que você conseguiu o poder Ué? Cadê ele? Outra éba aqui Não tá me vendo, não? Eu assisti tudo Desde o Jutsu do Inê Oxi E o novo Jutsu do Coelho Cadê esse cara? Ah, meu Deus E aí, Otran? Eu tenho uma coisa pra falar Me solta primeiro Eu que fiquei com... Não tem como te soltar Vai sair sozinho Eu que fiquei com o Inê Eu que prendi ele Ah, você tá aqui, cara O que tem a ver isso? Ele falou que, tipo Ele vai sair da vila Não é pra ir atrás dele E porque eu sei a verdade Tipo, eu não entendi direito Ele me falou a mesma coisa Que ele vai sair da vila E vai fazer uma revolução E derrotar Acabar com quem estiver no caminho dele O maior problema é esse cara aqui Por que eu sou o maior problema, cara? Cara, você enxerga problema Nas coisas mais simples Cara, ele não consegue nem controlar O poder dele Ele atacou Ele podia atacar qualquer um aqui Ele tava descontrolado É, eu já falei pra ele Você tem que controlar E se não deixar esse de controlar, cara Então, a gente vai deixar assim A gente tem que entender Mas afinal, como que chegou nessa batalha? Porque eu cheguei quando ele tava soltando um trofãozão grandão Cara, você quer que eu fale como chegou? É, ué Você tava aqui de boa, no hospital? Eu tava indo treinar Com o Sábio Tarato Até que esse cara foi no hospital visitar o Khan E o que ele foi fazer visitar o Khan? Calma meus olhos É o quê? Calma meus olhos Vocês ouviram? Como ele sabe disso? Eu já conversei com ele agora O senhor já conversei com ele agora? É, ele tava pra lá e eu fui conversar com ele Pra onde que ele tá? Calma, calma aí, calma aí Mas beleza Ô, Crazy O quê? Aí ele te viu e... É isso? Não, mano Eu falei o porquê Eu perguntei o porquê Calma aí, calma aí Que o inteligentão Ele fez um jutsu e vazou É muito legal esse cara, né, mano? Ah, mano Olha esse Tereba, velho Então Aí eu tava indo pro campo de treinamento Eu perguntei o porquê Ele fez isso com o Khan E ele começou a falar um monte de groselha Eu falei, mano Tá errado Aí ele falou assim Que pra ele voltar a ser como era antes Teria que quebrar as pernas e os braços dele Eu falei que eu faria isso Aí ele me desafiou pra uma luta E eu vim, né? Ele é nosso amigo, mano A gente não pode deixar o cara descontrolado A gente não pode deixar você descontrolado E você tá falando do cara É mesmo Eu acho que ele tá mais do certo nessa situação A gente não pode deixar você, mano Mano, o cara tá fazendo um monte de coisa E vocês tão querendo me culpar Sendo que eu só queria defender a vila Defender o Khan Ninguém tá culpando ninguém Ninguém tá culpando ninguém É, os dois são culpados, velho Nenhum dos dois é culpado, mano Os dois são culpados Não, o Crazy é culpado Não, o Crazy não é culpado, cara O Crazy praticamente se defendeu, cara Só ficou culpado, mano Porque ele quebrou a cara de um amigo meu Então, cara A gente tem que ir atrás dele E fazer ele voltar pra vila O Inê tava querendo salvar a vila, velho Ele é nosso amigo A gente tem que salvar ele O que que um genin quer salvar a vila, mano? Falou pra mim Vocês que precisam saber a verdade, mano O que você tá falando, cara? Então você acha certo ele bater no Khan? Bom, se for pra ele evoluir Eu acho que sim Nossa, cara Eu tenho algumas informações Tereba, sai daqui, Tereba Meu Deus, Tereba Você vai realmente fazer isso? Eu vou Sai daqui, Tereba Ainda bem que eu travei na hora, mano Ele tá te pagando alguma coisa Algo do tipo, Tereba Por isso? Tereba, ele é meio louco Bom, galera Mas e agora? O que que a gente faz? E agora? Reportar pra Tsunade e ver o que acontece Ele falou literalmente assim Você sabe a história completa No caso É porque eu contei pra ele Algumas coisas sobre o Klan Senju Da antiguidade que aconteceu Aí ele falou Que se é verdade Que tipo Eu vou entender uma hora Ah, cara Eu não vou atrás dele Eu vou atrás dele Porque ele é meu amigo A gente tem que trazer ele de volta Não vou atrás dele Porque eu conversei com ele E não é parte minha Mas não tem mais a ver Que ele faça o que ele quiser E eu vou fazer o que quiser Ô, Cris Se o cara da família dele não foi atrás, mano Quem dirá eu Cara, eu vou atrás, mano Desculpa, mas ele é meu amigo Eu não vou abrir mão de um amigo meu Bom, boa sorte pra vocês Eu Vou pra minha casa Por conta própria eu não vou Mas como eu sou um genin Um chonin, lembrando Eu recebo ordens Então Nossa, verdade, cara Que saco, mano Então já vai lá o neto do Hokage Sei lá o que você é do Hokage Vai lá falar com a vovó Tsunade, vai Você pode falar, mano Você é da família dela Vai passar a informação É mesmo, crazy Você pode ir lá falar com ela, né Afinal, você tá me devendo uma, cara É sério que sobrou isso pra mim, cara? Você vai falar É sério Seríssimo, mano E fala pra gente o que aconteceu O que ela vai falar Tá bom, tá bom, tá bom É claro, ó, galera Ele me deve uma Então deixa que ele vai Tá bom, tô indo lá Tá, tá, tá Tô indo Vai lá, cara Ai, cara A gente tem que resolver isso Mano, o Minei enlouqueceu Ele é nosso amigo E eu vou trazer ele de volta Pro nosso time Até porque eu nunca Vou abrir mão de um amigo Como eu seria Hokage Se eu não consigo nem salvar Apenas um amigo Vovó Tsunade, vovó Tsunade Eu preciso falar com você agora E a urgente é muito urgente Sério, por favor, vovó Tsunade Que você tenha um tempinho Pra falar comigo Calma, crazy O que aconteceu? Pode falar Eu tô com todo o tempo disponível Pra ficar sabendo da situação Então, vovó Tsunade Você lembra que o Inê Enlouqueceu no exame Chunin E ele quase matou o Khan E teve que ser parado? Então Eu tava indo treinar Com o sábio tarado E eu acabei encontrando Com o Inê no hospital E ele tava simplesmente Procurando o Khan Pra roubar o olho dele Aí é óbvio, né Que eu não deixei E eu tive uma luta com ele E os meninos conseguiam separar Porém Ele falou que todo mundo Dessa vila não presta E que essa vila Só tem mentirosos E é por isso Que ele deixou a vila Ele simplesmente saiu da vila E falou que ia acabar Com todos e todos Que moram aqui em Konoha Ele falou que ele vai Restaurar a nossa vila Então eu preciso da sua ajuda Vovó Tsunade A gente precisa Ir atrás do Inê Oh, crazy É uma situação delicada Mas pise pelo lado positivo Agora você acabou De ganhar uma missão De rank S Então vá atrás do Rony Pois ele será O seu líder de equipe Fala pra ele Montar o time Que for necessário Para conseguir trazer o Inê De volta Para a nossa vila Até porque Ele é um dos meus filhos também Ai, beleza Vovó Tsunade Eu prometo Eu juro Pela minha honra Que eu vou trazer o Inê De volta Então eu preciso ir atrás Do Rony agora Ai, a gente não tem tempo Para perder, mano O Inê foi embora Eu não sei nem o que ele está fazendo Com o que ele está E o quão perigoso é lá fora Mas ele enlouqueceu E a gente precisa trazer O nosso amigo de volta E se eu não me engano A casa do Rony fica por aqui Beleza, realmente Aqui é a casa do Rony Eita, ele não tem Oxe, cadê a campanha desse cara, mano? Esse cara não tem campainha Ele tem Ele tem um telefone E não tem uma campainha Que cara esquisito Que cara esquisito Que cara é isso, cara? E lembra que o Inê Foi embora, né? Sim, cara Você está desesperado Calma É que a Tsunade Passou uma missão Rank S Para você ser o líder, mano Ah, uma notícia dessas hoje? É hoje, pô Seu amigo fugiu Você queria deixar ele embora, é? Mano, para ser bem sincero, Crazy Não, não Eu estava planejando coisas Para fazer hoje Em questão disso Mas senta aqui Vamos tomar um chá Aqui? Ah, não Não dá para sentar aqui, né? Verdade Vamos sentar aqui no sofá Então, porque a gente Tem que conversar sobre isso, então Você sabe nem onde pode sentar E a casa é sua, cara Então, Crazy É uma missão bem perigosa, né, cara? E você disse que eu posso recrutar Qualquer pessoa? É, cara Você pode recrutar qualquer genin Ou qualquer chunin da folha Para ir contigo nessa missão Bom, então Temos um ponto bom nisso É... Você já é certo que você vai, né? Porque se qualquer coisa acontecer, cara Você pode, sei lá Se transformar naquele bicho ali E fingar a porrada em qualquer um, né? Cara, você acha que eu sou um monstro? Não Não, eu só estou falando Que você, em qualquer situação de perigo Você pode ajudar muito, cara Tá Eu ia de qualquer jeito Eu não ia deixar ele ficar lá fora também, né? Sim E, inclusive, eu posso recrutar qualquer genin Qualquer genin E também chunin da folha Ah Beleza, então Então, já que pode recrutar É bom ir mais um chunin, né? No caso, o Drank Por causa da força bruta dele E do clã Seiju É verdade O Drank, ele é bem forte Ele pode ser bem útil Sim E temos também aqueles dois Ryugas lá Ryugas não é do clã principal, né? Que você não gosta muito dele Não tem problema, mano Os dois é Ryuga E talvez ele seja útil, né? Sim, claro Pelo Byakugan, né? Mano, o Byakugan é muito importante nessa missão E outra coisa crazy Uma coisa mais importante do que o Byakugan Seria que quem cai do cã nessa missão Cara, mas por que quem cai do cã seria, tipo, tão impressionante Que eu não sei nem falar o que que é isso, mano? Porque é as habilidades do Sharingan, cara É verdade Talvez ele consiga trazer o Inei de volta Só pelo fato de ter o Sharingan, né? Com certeza Tá, então estamos esperando o quê? Vamos recrutar os caras, pô Ai, vambora Então, eu não sei onde é que fica a casa de alguns Você sabe? De todos? Cara Tá toda hora pra lá e pra cá Nessa vila O pior que eu sei Só me acompanhar Vambora Ô, Rony Se eu não me engano A casa do Drank fica por aqui Me segue Vamos dar ali Aonde que é? Cara, aqui é a casa do clã Semju Só não sei qual é a casa dele Meu Deus Eu acho que é aqui Tá bem colorido Deixa eu só tomar um pique nesse cara Caraca, você tem negócio de coca-cola, maluco Mano, você é rico Me dá uma coca Eu nunca tomei coca-cola na minha vida Pô, cuidado com essa rica elétrica aí, fi Nossa, ele é muito rico, né, cara Ele é rico demais Ele é neto do Hokage Espera o quê dele? Ô, Drank Que você tem videogame na sua casa, cara? Caraca, como você bebe cerveja, mano? Meu Deus, olha isso Você não pode beber isso E, ô, Drank, esse videogame nem lançou Como você tem ele? Qual dos dois? Ah, mano, vai embora, velho Toma esse time Crazy Crazy, você tá desesperado no videogame, mano A gente tem a missão pra cumprir, cara É verdade, cara Calma aí, deixa eu fechar aqui Com licença, senta aqui Vamos ter que conversar, cara Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S hoje O Crazy veio me dar esse aviso pela Hokage E a gente vai ter que ir em busca de Neutirra, cara Ah, não, 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 não Já disse, pode ir embora, pode ir embora Embora o quê? Ele fugiu da vida e você vai deixar seu amigo ir embora? Ele nunca foi meu amigo, pra começar Cara, a gente precisa de você por causa da sua força Você tem que ir, cara Inclusive, pela força, você usa saia, mano Você usa saia? E bota E bota Ô, rapaziada Vocês estão achando que vocês estão aonde, filho? Será que é a esquadrão da moda aqui, tio? Caraca, você é bem forte Mas eu não sabia dessa de você usar saia, cara Ô, maninho de saia Você vai recusar a missão Se você não for pra missão Eu vou contar pra todo mundo da vila que você usa saia Eu também vou Ah, não, 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 não Vamos lá, a gente tem que recrutar mais pessoas, cara Não podemos enrolar E eu não peguei nenhuma bolsa do Pikachu, eu juro Você pegou Ô, Rony Oi Você que curte, pega a breja, mano Lógico Nossa, velho Vocês não podem beber isso, cara Ah, depois da missão a gente brinda Vamos lá recrutar agora Aí, ó A casa dos Ryugas fica aqui na frente Mas cadê o drink? Então, eu ia pedir isso agora Cadê esse cara? Eu tô aqui em cima, mano Ah, desce aqui, ô, sainha Desce aqui O ninja da pelas árvores E não por aqui Cara, você tá dentro da sua vila Cara, eu tô com a visão do chakra, né? Então, já que é o... Aqui é dividido, né? Nossa, mas o que é isso aqui? Tá tudo quebrado? Vamos tocar a campainha Eu sou daqui, velho Calma aí Aqui é de quem? Tô tocando a campainha Eu acho que aqui é o Usky Pô, entra aí, mano Não! Não, entra não Não, eu tô na casa errada Nem é desse ninja Eu acho que é aqui Aqui é a casa dele Fica apertando a campainha Fica apertando Será que tá trancada a porta, mano? Espera esse cara... Ah, abre essa porta Vou botar uma fita aqui Usky, vem aqui Eu vou soltar o Rasengan na porta Ainda bem, né? Desculpa, a gente não falou nada sobre Rasengan Nem a roubar a porta Meu Deus A gente não fez nada aqui, cara Bom Bem, é Então, Usky Licença, cara Posso sentar aqui, mano? É, então Eu tô te recrutando Pra uma missão rank S De ir atrás de Neotirra Beleza? Você vai ser muito importante Por você ser Ryuga E ter o Byakugan E o cara tá olhando toda a sua casa Eu não ia deixar ele fazer isso aí, não Caraca Tem demais atrás dessa porta aí Que você tá meio... Não, não Sabe o que eu tô vendo? O cara é gigante, mano O cara mora na mansão Ó, quem? Você tem videogame, cara? Meu Deus O que você tem com videogame, cara? Nada, não, mano Mas, Usky Você quer ter um videogame, mano? Você vai pra missão, Usky? Eu não quero A missão é só a gente... Mas o que é verdade? O que você perguntou? O que ele nem lembrou? Mano, você... Você só falou aquela coisa lá Que você ia falar pros outros Mas não conta aqui Não, eu falei, cara Eu falei que a gente vai ter que ir atrás de Nê A gente tem que buscar ele Traz ele de volta pra vila de algum jeito E o Usky vai ser muito importante Por causa do Byakugan Porém, a gente vai ter que chamar o Tereba também É, ele é da sua família Chama lá seu primo Eu só tô indo Porque é uma missão Provavelmente de um superior, né? Fala certo Cara, é missão Rank S, Trunk Tem outra coisa envolvida no meio Mas ninguém precisa saber Por enquanto Cadê o Tereba? Vamos abrir essa porta aqui também, cara? O Tereba mora nessa doida de frente Olha ele Caraca, o Tereba não tem campainha, cara Ah, não, velho O Tereba Oxi, fica entrando assim, velho Eu não sou autor de nenhum de vocês, velho É nossa casa Caraca, mano E aí, Tereba, meu amigão Como é que você tá, cara? Quanto tempo? Ai, velho Por que você escolheu esse cara aqui, velho? Esse cara tem que ser diferente, ô Ron Esse cara tem que fazer assim, ó Você vai com a gente e pronto Caraca Então, por que eu chamei ele? Eu chamei ele pelo fato de ele ter o Byakugan E ele é forte, galera Não é nem questão de vocês terem alguma intriga nem nada Mas a gente precisa dele nessa missão, entendeu? Que missão, velho? Deixa a intriga, deixa a briga agora de lado Eu vou conversar agora Só que os caras não estão deixando, Tereba Eu não sei o que os caras têm contra você, mano Mas beleza Senta aqui, Tereba Não tem como sentar Como que eu vou sentar, velho? Na casa do cara não tem nem cama direito, velho Tá, fica aí, então Que os caras gostam de você que deixou preso aqui Então, Tereba Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S Assim como o Husky, Crazy e Drunk E você vai ter que ir por conta do seu Byakugan Vai ser muito importante nessa missão, cara É uma missão Rank S É Rank S a missão A gente tem que buscar o Inê Traz ele de volta pra vila Ah, ele saiu? Uhum Sim, ele saiu E o que eu vou ganhar nessa missão? É uma missão Rank S Você vai ganhar dinheiro e você pode virar chuninho E tá vindo de um superior, né? Nós que tá vindo aqui fazendo um grupinho e indo na 1, mano Interessante Então, é uma missão bem perigosa A gente precisa de você, cara Tanto o Husky quanto você Os Byakugan de vocês são muito importantes nessa missão Vamos cursar aqui fora Vamos cursar no caminho pra gente não perder tempo Então, falta chamar mais um só Falta chamar o Khan O Khan por causa da que quem cai nele Como eu já tinha falado por Crazy, mano O Sharingan dele vai ser muito importante nessa missão Mas ele não tá ferido? Ele já se recuperou, cara Ele tá recuperado Ele só tá usando uns negócios lá O Rank sabe o que quer Mas eu não sei direito o que quer Ele tá usando umas estaduras na mão Aí o que acontece? Pra ele não apanhar de novo, né? A gente vai ter que chegar e já fazer o judício médico, né? Pro cara, tá ligado, né? Mano, cala sua boca, mano Vamos aí, vamos aí Ah, esse cara, velho Ô, agora a gente não vai falar essa nuvem Ô, Rony, mano Por que você chamou esse cara? Ele tem que ir, mano Por mais beijo que o cara seja, velho Ó, Drank Qualquer coisa que você fazer Eu vou te prender, cara Pics, cuidado do caixão, brá Tá, vamos na casa do... Ah, porque vocês são meus amigos, cara Então, ele fugiu Não tem mais ninguém Se não tem mais ninguém A gente pode ficar com as coisas... Ah, não A gente vai trazer ele de volta Calma aí Não entra na casa do cara, não, velho Deixa o cara... O cara que tá... Mano, você tá querendo videogame, né? Ô, eu tô no Genjutsu, mano Eu achei essa aqui, ó Eu também tô no Genjutsu, velho Quer ver o Khan aparecer? Aqui, ó, ele aqui Ah, ele apareceu Opa Khan, já que fica a sua casa... Meu Deus, não é ele Ah, tá aqui Mano Já que fica a sua casa, cara A gente tá perdido, velho É aqui, cara Nossa, ô, Khan Tá, beleza Com licença, abre a porta e deixa o cara... Deixa o cara entrar, galera Que aí vocês estão abrindo o cara, velho É, mano É, é minha casa, tá ligado, né? Então, Khan É que a gente precisa mandar com você, cara Pronto Tá, entra aí, mano Não tem muito espaço aqui, não, velho Vamos sentar aqui Senta aqui, relaxa Vamos ter que conversar, cara Ah, bom, fala aí Então, eu já recrutei toda essa galera aqui Porque a gente tem uma missão Rank S pra ir hoje E eu sou o líder dela Então, você vai ser... O cara subindo na mesa, velho Ele é muito sem educação, mano Onde que eu fui me meter, cara? Por que? Tá, vai, fala Então, Rank S é a missão que a gente tem hoje Você tá sendo recrutado por conta do seu Sharingan A gente vai ter que ir atrás do Inê e buscar ele E trazer de volta pra essa vila, cara Você vai ser muito importante Então, vamos Por favor, não seja mais um desses caras aí que tá tentando me enrolar Vou ser sincero O quê? Eu não quero ir Você tem que ir Vamos trazer ele, nosso amigo, cara Ele é do seu close, sua família Ô, cara, eu também não quero ir, não Mas a gente vai virar chunin Se a gente conseguir Ah, então eu vou Ah, a sua... É, a sua... Cara, você só se preocupa com o cargo Não se preocupa com o amigo de vocês Cara, ele era... Ele era meu amigo Antes, ele me encheu a porrada Eu ficava no hospital por quatro dias É verdade, cara Eu até gosto dele, mas eu não tô afim de sair da vila por um tempo Mano, vamos E cadê o Usky? Tá aqui na sua frente, cara Tá aqui? Ô, me desculpa, Usky É, tranquilo Sei que eu sou meio invisível Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Vamos aí, vamos aí Nós somos espetaculares, galera E assim então saíram da vila Crazy, Rony, Drunk, Khan, Usky e Tereba E começou o resgate ao Inê Vamos lá, galera Vou terminar essa missão agora Bambambambam Oxê 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 Que barulho é... Quem é esse cara aqui? Minjas de... Um mundo interessante Quantos... Mas quem é você aí, antes de tudo? É isso, cara É, então Quem sou eu? A questão não é quem sou não A questão não é De quem vocês gostam, rapazes A questão é qual gazelio você engoliu antes de tudo, seu folgado Gazelio? É Quem é você? Ah, quem sou eu? Quem é essa? Ele não é aquele cara aqui, moleque Eu sou o neto do Hokage Eu tô atrás de o Neutirra Ah, você tá atrás do Inê? Então parece que a gente vai ter um problema aqui, né? Calma aí, galera Opa, galera Deixa eu separar 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 Me escuta aqui, galera Esse cara tá tentando tomar nosso tempo, cara A gente tem que separar aqui Fica aqui, ó Vamos fazer o seguinte Fica aqui Uski Crazy Olha ele ali, olha ele ali Beleza, então é pra nós ficar aqui, então? Sim, isso aí Fica crazy Ah, não Vocês estão pensando, hein? Pode ir pra frente Pode ir pra frente Pode ir Pode ir Vamos lá Beleza 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 Vamos ficar aqui com ele Esse cara é esquisito Toma cuidado, Uski Eu quero que você tenha Olha, eu falei Ele é esquisito Oxi Ele tem golem Cara, você quer que eu acabe com esse golem? Derrota esse golem, Crazy Demorou Vou derrotar esse golem Tá Bom, eu consigo acabar com esses golem O meu sapo é mais forte do que eu Ô, Tereba Você acabou com o meu golem, cara Com o meu golem, né? Com o meu sapo Ah, vocês conseguiram esse meu golem? Achei isso Beleza Achei injusto Achei bem, achei bem injusto Cara, ele dá muito dano, velho Sai É uma pena que vocês são muito... Vai, vai, Tereba, você consegue Calma, eu vou soltar meu jutsu de raio Vai, soltei Cadê ele? Aqui, tá aqui, tá aqui Esse aqui, ó Beleza Ah, eu vou soltar meu jutsu mais forte, Tereba Cadê ele? Tá Vem, 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 Rasenga Oxi Não é ele Oxi O que esse cara tá fazendo? O que esse cara é? Ah, ele tá brincando com nós, Tereba É, velho E cadê esse maldito? Ativa o Biakugan Isso, ativa o Biakugan, ativa o Biakugan Já que ele é um clone, eu posso deixar ele com vocês e eu sigo em frente? Sim, sim É, vamos fazer o seguinte Usk, reporta pra Tsunade Crazy, segue em frente e eu seguro ele aqui Fechou, fechou Vou seguir em frente Deixei um sapo meu com vocês, beleza? Beleza, vai, 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 vai Beleza, eu tenho que seguir em frente, então Caraca, aquele cara é muito esquisito E ele é um clone Como ele é um clone Eu tenho certeza que meus amigos conseguem derrotar ele E eu já perdi muito tempo por aqui Então é bom eu seguir em frente Ai, será que eu vou conseguir alcançar meus amigos, cara? Tá, beleza Eu só espero que eu consiga encontrar os meus amigos o mais rápido possível A gente não se separou por tanto tempo, então eu duvido que eles sejam muito longe Tá, eu só preciso encontrar eles Oxi, eu tô escutando alguns barulhos bem esquisitos aqui na frente O que será que tá acontecendo? Eu acho que tá tendo uma batalha Oxi, peraí Tá tendo uma batalha ali Tô vendo o Khan, Drank Oxi, rapaziada, o que que tá acontecendo? Caraca, Drank Isso aí, continua com esse jutsu aí Crazy, vem cá Ele é um clone, Crazy Ele é um clone? Aham Crazy, a gente pode fazer o seguinte O que que você acha do Crazy na frente e a gente ficar aqui? Cara, vocês conseguem segurar? Eu acho muito melhor Crazy, se ele é um clone, existe alguém que tá controlando esse clone Vai na frente e descobre Então ele também é um clone? Eu lutei contra o clone lá atrás O Tereba tá lá com ele Tá, entendi Tá Então eu vou seguir, vou seguir Ah, mais um clone? Como assim, cara? Então quer dizer que ele é um clone? Então tem que achar quem tá controlando esses clones Até porque a gente já enfrentou dois clones e ainda não encontramos nada do Inê Já tá começando a amanhecer Então quer dizer que a gente tem pouco tempo, tá? Espero que ele ainda não tenha saído do País do Fogo Porque se ele tiver saído do País do Fogo vai ser um baita problema E eu preciso encontrar meu amigo e trazer ele de volta pra casa Então os ninjas de Konoha continuam com o trabalho de lutar contra os clones Enquanto o Crazy 1007 seguia sua jornada Aqui é quase o final do País do Fogo Espero que ele não tenha ultrapassado a fronteira Ah, finalmente achei você, cara Parece que um me encontrou Já não disse que não era pra vir atrás de mim? Ô meu parceiro, eu vou levar você de volta pra Konoha Nem que seja na parte da porrada Você vai descer aqui ou vai ficar aí? Você não vai me levar de volta pra Konoha, Crazy Você sabe que eu vou, cara Você sabe que eu vou Mano, todo mundo sabe que você não vai me levar de volta pra Konoha Vocês já tiveram problemas de enfrentar os meus clones? Cara, quantas vezes você já viu eu voltando atrás da minha palavra? Vou ver pela primeira vez agora Ah, então desce aí, então Você acha mesmo que vai aguentar contra mim? Oxi, o porquê eu não aguentaria? Contra um clone meu você já teve problema Cara, você sabe que ali eu não usei nem 20% do meu poder, né, mano? 20%? Olha só Você acha mesmo que, bom, em frente a essas estátuas bonitas Hashirama e Madara vai ser o meu? Cara, e com certeza não vai ser o meu também Então por isso que eu tô falando pra você descer pra gente conversar Claro Bom, deixa eu descer logo daqui Ah, tá Crazy O Otirra? Não, eu nem sou o Otirra, cara Eu sou o Mac, né? Então, eu quero conversar Por que você tá fazendo tudo isso, meu parceiro? Você não era nosso amigo? Então, amigão O que você tá querendo? Cara, eu quero levar você de volta pra casa Eu sei que você é uma boa pessoa Você deixava comida na minha casa Não, esse aí já se foi E o que é essa marca aí no seu olho também? Esse? Não, a marca, não o seu olho Essa marca? É É o meu mais novo poder E como você conseguiu isso daí? Por isso É o que eu tava precisando Cara, você vai voltar pra vila? Como vai ser? Se fosse você, eu daria meia volta E pararia de tentar Isso foi uma ameaça? Sim, isso foi uma ameaça Você acha que você vai me ameaçar aqui, mano? E eu não vou fazer nada? Com o Razenga? Claro, mano É o meu jutsu mais forte, velho Fico com a cidade Você realmente quer levar pra esse lado? Sim Boi, né? Você sabe que eu não vou pegar leve, né? Eu também não vou pegar leve Demorou então, meu parceiro Já que é isso que você quer? Um do lado do outro, assim? Sério? Direto? Quer tomar distância com esse jutsuzinho? Não, falar a verdade O meu já tá pronto Eu não tenho necessidade Então tá bom, então Chidori! Cara, você ficou mais forte Que marca é essa? Você não consegue me acertar, Crazy Calma Isso nem foi meu Chidori mais forte Beleza, então Já que você quer jogar sujo Então calma aí Isso não foi meu Chidori mais forte Eu já disse, Crazy Sai daqui, cara Pronto Então brinca aí um pouco com meus clones Eu não tenho necessidade de brincar com seus clones Meus clones derrotam seus clones Você nem consegue me acertar Cara Os clones são fracos Você sabe que meus clones não são fracos Eu faço o melhor clone da Vila da Folha Isso é o melhor? Você sabe que é o melhor Eu sei que é o melhor Ainda bem que é da Vila da Folha, né? Porque afinal Lá só tem fracos atualmente Você nasceu aonde, meu amigo? Lá só tem fracos atualmente Beleza, você vai ver então Vocês entendem Vocês não entendem ainda O que é essa vila, cara Essa vila é corrupta, velho Para de tentar, Crazy Você só tá falando merda Ainda não entendeu, mano Para de tentar Não vai resultar em nada Você não vai me levar de volta pra vila Eu não vou voltar pro Konoha, Crazy Então olha meu sapo Eita Acho que deu meia Olha meu sapo Vou acabar com isso com esse próximo jutsu Não vai acabar com esse próximo jutsu Ah, eu vou Cara, você sabe que eu sou mais forte Você não é mais forte que eu, cara Eu sou o ninja mais forte de Konoha Esse aqui vai ser o último de dores que você vai ver E esse daqui vai ser Não vai ser o último Rasenka que você vai ver Mas por um bom tempo Você vai ficar sem ver nada, cara Beleza Vamos lá então, Crazy Então vamos Vamos acabar com isso de uma vez por todas Toma Finalmente chegou minha vez de brincar E aí, seu bicho feio Você vai conseguir me dar poder dessa vez ou nada a ver? Já não basta viver dentro de mim sem pagar nada de aluguel E se não me emprestar poder, cara Eu não sei o que você faz dentro de mim Sua criança tola É muita ousadia da sua parte Vem falar aqui comigo Quer o meu poder? Solte esse selo Me libere Que você receberá meu poder Nem vem com essa Você não vai me enganar E eu não vou quebrar o selo Mas eu quero receber poder sim, cara Como eu disse, garoto Isso é muita ousadia da sua parte Você não sabe quem eu sou? Eu sou simplesmente Kiyo e a Raposa de Nove Caldas O ser mais poderoso desse mundo E você tá falando desse jeito comigo? Ah sim, ô Raposo Sei lá o que você é Se você não me emprestar o poder Eu posso morrer nessa luta E se eu morrer nessa luta Você também morre Eu estou errado Infelizmente você está certo, garoto E dessa vez você me ganhou dos argumentos Então por esse motivo Hoje eu te emprestarei um pouquinho do meu poder Mas saiba que isso é menos de 10% Porém, eu acho que é o suficiente Pra você derrotar aquele tolo Uchiha E eu odeio todos os Uchihas do mundo Quanto menos Uchihas pra mim, melhor Então, receba meu poder E acabe com ele Ah, pode deixar Porque agora ele vai se ver comigo Beleza, finalmente é hora de eu voltar então Já passou da hora de eu voltar pra batalha E aí, meu amigo Finalmente voltei Você é muito insistente Agora você vai receber todo o meu poder, cara Você vai voltar pra vila Não tem outra ideia Eu não vou voltar pra vila, cara Eu já falei E outra Essa tua... Esse teu bicho de estimação Não vai fazer Não vai me derrotar Você quer ver então? Então, beleza Agora eu não vou mais pegar leve Toma Já vou chegar soltando todos os meus ataques, cara Esse Shidorezinho aí Isso daqui que é Jutsu Do estilo raio Cara, fogo não dá certo comigo Você quer soltar clone também? Eu achei que o clone fosse meu Jutsu, pô Teu Jutsu? É Ah, para Você ainda tá pensando nisso? Quer ter o Jutsu clone? Com certeza, meu Jutsu Você nunca foi o melhor usuário dele, Crazy Cara, eu sou o melhor usuário de clones Ah, não vai funcionar Então se liga Só porque você falou que eu nunca fui bom nele Beleza, consegue invocar muito Bacana, acho legal E todos são muitos fortes também Toma Batalha de clones Esse clonezinho fraco seu Ah, eu vou acabar com esses clones agora Tá, o verdadeiro tá por aqui Beleza Vamos Eu vou ter que acertar um Acertei Tá, o verdadeiro tá por ali Cadê você? Você vai ficar brincando aí com meus clones Ou vai lutar? Tá exagerado, hein? Pra quem tem um poderzinho de crama Ah, você tá correndo toda hora Foi a merda do clone? Foi só o clone, meu amigo Oi, Inê Eu não quero mais brincar, mano É meio chato batalhar contra um cara desse Bom, eu também não Então Você vai voltar pra vila agora, meu amigo Não tem outra Receba então meu Rasenha mais forte Talvez isso daqui tenha sido necessário E o suficiente pra derrotar ele Infelizmente Eu tive que usar o poder da... Merda, hein? Ah, cara Que merda Se não fosse por esse sincero... Você ainda tá aí, cara Como você é resistente Chegou o momento, Clancy Agora a batalha de verdade começa Você queria ver minha força, não queria? Cara, que que você tá... Tá todo feio É, você tá bem feio, cara Então, beleza, então Já que você tá falando de jutsu Uma força que você não é... O quê? Esse sapo? Ô, o meu... Você destruiu o meu sapo, cara Um sapo ridículo desse, Crazy Não chama meu sapo de ridículo O próximo é você, amigão Mano, eu quero ver Ah, desse tamanho? Ah, agora esse sapo é mais forte Também não é problema Ele não vai aguentar meu jutsu Cara, como você conseguiu esse poder? Que poder é esse, cara? Será que você vai conseguir se defender atrás de um sapo? Vê na mão agora, pô Cara, de onde você conseguiu esse poder? Onde eu consegui esse poder não te interessa, Crazy O que interessa é que eu não... Cara, esse poder não é coisa boa Esse poder não é coisa boa? Não é coisa boa, cara Você sabe disso Ele tá mexendo com a sua cabeça Não, Crazy, não tá Ele tá Eu vou sair dessa vila E você não vai me impedir Você não vai sair da vila Eu vou acabar com você Primeiro eu vou começar acabando com esse sapo de merda Não, chama... Meu sapo não é merda Merda é você, cara Cara, para de falar isso com o meu sapo Você acha que ele vai aguentar muito tempo comigo? Cara, por que você não vai lutar contra mim? Você quer lutar contra o sapo? Ah, esse seu jutsu Claro, eu posso lutar contra você Não tem problema Calma Você aguenta um genjutsu de alto nível agora? Ah, mano Você sabe que isso daí é sujeira, né? Isso é sujeira? É sujeira Isso é sujeira? Então, beleza Meus clones vão me salvar ainda Não vão porque eles são fracos Meus clones não são fracos, Inês Você sabe que eu sou o genin mais forte da vida da folha Seus clones não são aquelas coisas maravilhosas que você tá dizendo, não Cara, é os melhores clones do mundo Você sabe... Você derrotou meu sapo, cara Ah, mano Isso não vai ficar assim Tof Cara Eu concordo Qual? O nome desse jutsu, Crazy É Kirin E dessa vez Não tem ninguém pra te salvar Desapareça Pequeno coitado de Konoha Com o rugir do trovão Então receba meu poder máximo Rasengan É, Crazy Eu falei pra você que não tinha como Essa batalha desde o início nunca foi sua Você me deu trabalho até Essa biju Eu preciso de mais força Eu poderia te matar agora Mas bom Tô fraco o suficiente Pra não conseguir fazer isso agora Adeus Ninja de Konoha Então é assim, criança insolente Mesmo com o meu poder Você foi capaz de perder essa luta É, tem alguém aqui Ah, não Crazy? Crazy? Acho que cheguei tarde demais Crazy, o que aconteceu? Cara, é difícil Eu não sei nem por onde começar Explica tudo Eu e o Inê tivemos uma batalha Só que não é o Inê que a gente conhece Você não tem noção Como assim? Ele tá com um poder meio que maligno Almaldiçoado, eu diria Tá, e tem outra coisa que eu tenho pra te falar O que, cara? Tereba é o traidor O Tereba é o traidor Nossa, cara Mano, mas o Inê foi embora da vila E o Tereba também, ele fugiu O que acontece? O Inê botou clones Porque ele sabia que a gente ia atrás dele E nisso quem avisou foi o Tereba Nossa Aí você foi por último Encontrou ele E ele tá muito forte Então, é isso Cara, é isso aí mesmo Até levantei aqui Então quer dizer que a vila tá uma baderna Sim, só que a gente precisa rebotar pro Hokage Minha missão foi vir até aqui você Porque caso você liberasse o poder da raposa Eu tentava controlar Cara Só que eu acho que eu cheguei um pouco tarde, né? E eu vou falar a verdade, ó Tem muitas coisas destruídas porque a raposa saiu Mas esse poder do Inê é tão grande, tão grande Que ele conseguiu derrotar a raposa, cara Quê? É sério, mano É uma marca com umas asas Eu não sei explicar Mas ele até mudou de cor, cara Ele tá em busca de poder Ele tá em busca de poder E falou que vai fazer de tudo pra conseguir mais poder Pra acabar com nós Mano, comigo vai ter que ralar bem E ele ameaçou voltar pra pegar o meu bicho, mano Oxê Isso vai ser a motivação pra gente treinar e ficar muito forte, Crazy Cara, eu acho que chegou a hora da gente reportar esse adicionário A gente não pode perder mais tempo, não Tá, então... Você consegue entrar de boa? Quer que eu te carregue? Não, eu consigo, eu consigo Eu tô de boa Meu corpo regenera rápido Ok, então Então vamos? Vamos Crazy Oi Tem certeza disso? Cara, a gente tem que falar isso pra todo mundo Não tem um porquê nós manter em segredo, tá ligado? Oxê, eles tão ali já? Eu acho que eles já tão até esperando a gente, cara Eu só tenho uma pergunta pra falar pra você Cara, pode perguntar, tudo o que você quiser, meu mano Depois disso tudo, você vai querer ir atrás dele ainda? Do Inê? Sim Com certeza, claro Ele é meu amigo? Depois de tudo que ele fez? Ô, Drank Você sabe qual é o meu maior sonho, né? Ser Hokage Como eu vou me tornar Hokage se eu não consigo salvar nenhum amigo? É, depois de mim você vai conseguir ser um bom Hokage, sim Cara Você sabe que nessa corrida você vai perder, vai Vamos voltar pra vila? Nossos amigos já tão até esperando a gente, meu Deus Vem, vem, Drank E aí? E aí, gente Você ganhou? Cara, ganhou? Gente, minha missão foi ruim Deu falha Como assim? Porque eu cheguei e tive que buscar o Chris no fundo do mar E eu descobri coisas que ele vai falar da própria boca dele Cara, não tem essa de ganhou ou não, mano Sabe o que aconteceu? Ah? O que? Mano, o Iretu é diferente, cara Tipo, muito diferente Diferente como? Cara, ele tá com um poder... Com umas asas Ele ficou cinza, tipo um vampiro E é um poder, mano, amaldiçoado Eu senti... Eu consegui sentir isso Eu acho que você é cota de pescador, hein? Não é... Pior que eu acho que não Considerando que é o Ine Ele deve ter buscado algum poder Algum jutsu proibido Só pra conseguir poder E eu posso... Cheguei lá e ele não tava mais Então... Eu posso falar o que aconteceu? Pode? Fala aí Esse poder é tão amedrontador Que ele conseguiu derrotar eu Com a minha forma de Kurama Caraca! Eu tô eu e a Cube junto, cara Tá bom Então, realmente... E eu já avisei pra ele também Que o Tereba é o traidor E... Ele não editou É, o Tereba sai da vila, Chris Não... Ah, caraca Não para de acontecer coisa E eu posso... E eu posso te provar isso ainda Cadê? A bandana dele? Olha aí É, ele simplesmente jogou no chão, cara Não fosse lixo Nossa, cara Ele jogou no chão E falou que não era mais Um ninja de Konoha Deixa eu guardar ela Deixa eu comigo isso Deixa, mano Cara, e eu também tenho mais coisas Pra falar pra vocês Hã? Antes, quando eu tava quase desacordado Quando eu tava desmaiando E caindo no mar E ele falou que Ele ainda não tem força suficiente Pra pegar o bicho de mim Porém, ele falou que ele vai conseguir Essa força e vai voltar Bem, então a gente tem que ficar mais forte, galera É, verdade E o Crazy falou que quer fazer de tudo Pra ir atrás dele Eu vou trazer ele de volta Certeza, Crazy Mano, eu já falei isso pro Drank Eu vou falar pra você, mano Qual é o meu maior sonho, cara? Ser Hokage Como eu posso me tornar um Hokage Sendo que eu não posso nem salvar um amigo? Crazy Mas ele não é seu amigo mais, né, cara? Ele é nosso amigo, cara É, tá bom Mas, ó A gente tem que pensar numa coisa agora, galera É, a gente vai ter que reportar tudo isso pra Tsunade E ver o que acontece, cara Porque agora ele vai virar um ninja renegado, né? É, e ele vai com certeza estar no livro do Bingo Como um dos ninjas mais procurados, tá? Nossa, o que você pensa em fazer, Rony? Mano, eu atualmente já tô sem ideia, cara Eu preciso tentar pensar alguma coisa sozinho, cara Busque Bem, não sei dizer muito, mas... Acho que agora é o momento certo Pra cada um seguir um pouco do seu caminho E treinar a mente Pra ficar mais forte E treinar coisas pessoais Então, o que eu recomendo? Eu vou fazer um treino específico pra mim E recomendo pra todos Aqui, acho que todo mundo deve ter um sensei, né? Então, finalmente vai dar pra o Bu Vambora Ai, cara Será que eu vou ter que ir de conta com aqueles velhos tarados? Falou, gente Ai, que dia triste, galera Mas antes de eu ir falar com aquele velho tarado Aquele sábio tarado Acho que eu vou tirar um descanso um pouquinho na minha casa, mano Faz dias que eu tô fora da vila Não sei nem o que que é tomar um banho E nem comer mais um ramen fresco, cara Como as coisas foi parar desse jeito? Por que tudo acabou dessa forma? Eu não sei como tudo foi parar desse jeito aqui Mas eu acho que já passou da hora De eu pensar no que eu vou fazer Até porque o meu amigo foi embora da vila Mas eu acho que o melhor de tudo É eu descansar um pouco Então quer dizer que eles se denominam como Akatsuki Exatamente Há um líder entre eles Que reúne um grupo de ninjas procurados Os maiores Nukinins do mundo E o objetivo deles é ir atrás dos Jinchurikis Pessoas que tem bestas de caudas dentro deles Isso quer dizer que logo mais eles virão atacar a vila da folha Pra capturar o Crazy, certo? Exatamente Sim Crazy é um dos alvos deles Até porque ele tem a Kyuubi dentro dele Tanto eu quanto você Já sabia que isso iria virar um problema cedo ou tarde E referente a isso O que você pensa em fazer? Querendo ou não O Crazy é um ninja muito ingênuo Então acho que vou sair da vila pra treinar com ele Por dois ou três anos Dois anos e meio pra ser mais exato Pois eu acho que esse tempo é mais do que o suficiente Para eu ensiná-lo a se defender Sem o poder da nove caudas Pois é isso que Akatsuki quer Todo mundo sabe que o Crazy é meio cabeça dura Mas ele também é um dos ninjas mais promissores da vila Arrisco a dizer que ele é o genin mais forte da vila Então com o meu treinamento Um dos seinenins lendários E a dedicação e motivação do Crazy Com toda certeza em dois anos e meio Ele será forte o suficiente para se defender sozinho da Akatsuki É Jiraiya Tanto eu quanto você sabemos que essa não vai ser uma tarefa nada fácil Então a partir de hoje você vai ficar responsável por esse garoto E a sua missão pela vila da folha vai ser torná-lo o ninja mais poderoso dessa aldeia Então quer dizer que esta é a vila oculta da folha A vila mais forte de todas Interessante E há pouco tempo Soube que um ninja dessa vila Um Uchiha Se juntou a nossa organização Pois é Cada tempo que passa Esta vila me surpreende mais e mais Ei Toma cuidado para não chamar tanta atenção meu companheiro Eu sei melhor do que todo mundo aqui O qual é essa vila poderosa E eu Como você Não vai querer começar uma guerra aqui Não é mesmo? Então teremos que tomar bastante cuidado Porque o nosso foco é a de Zurique Ai cara O que o Sábio Tarado quer falar comigo tão cedo? Logo nessas horas de manhã Eu acabei de voltar de uma missão rankear E esse cara está me chamando velho Ô Sábio Tarado O que o senhor quer falar comigo? Eu não aguento mais cara Fala aí comigo Não me ignora Crazy O mundo ninja está ficando cada vez mais perigoso E é por isso que a partir de hoje Eu vou ser seu mestre em definitivo Tá Mas o que eu ganho com isso? Então quer dizer que você fez eu acordar Essa é a hora da manhã Só para me falar isso cara Não seu moleque idiota Isso quer dizer que a partir de agora Vamos sair em uma jornada Você vai ficar 3 anos fora da vila Já vai se despedir de seus amigos Pois iremos partir amanhã de manhã É... Como assim a gente vai embora da vila em uma jornada? E as missões de rankear eu ainda sou um genin? Como eu vou ficar rico? Como eu vou virar um Hokage fora da vila? Sábio Tarado Você está louco Você enlouqueceu cara Já que você não quer ir Tudo bem então Vou ir atrás de outro genin para aprender esses poderes lendários Poderes que eu ensinei o quarto Hokage a usar Mas já que você não quer Vou ir atrás de outro genin para ser meu aprendiz Pera, 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 pera Você falou um poder que nem o quarto Hokage O melhor de todos conseguiu dominar Você vai me ensinar? Cara, não Tudo bem mano Vou fazer minha mala e a gente vai Já vou fazer minha mala agora E vou me despedir dos meus amigos Não vamos amanhã de manhã não Vamos hoje Hoje, sabe o Tarado? Hoje que eu quero ficar mais forte Vou me tornar um Hokage Ai cara Ufa, ainda bem que era coisa boa Vou deixar ele pra lá mano Eu preciso fazer minha mala Eu preciso urgente fazer minha mala Vila Oculta da Folha Localizada no País do Fogo A aldeia onde eu nasci e cresci Lá eu já fui odiado Como também já fui amado E hoje vai ser o meu último dia nessa vila Não o último dia pra sempre né Mas vamos ficar fora da vila por 3 anos Porque eu vou sair num longo treinamento com o Sábio Tarado É cara, pra quem não sabe O Sábio Tarado mais conhecido como Jiraya É um dos Sanins lendários E eu não sei o porquê Mas ele é o meu mestre E ele falou que amanhã vai ser o dia que a gente vai embora da vila Pois o meu treinamento vai ser tão intenso e tão pesado Que eu não vou conseguir fazer ele dentro da vila de Konoha É, pra vocês verem o nível do meu mestre né Bom, mas antes da gente sair da vila Ele prometeu me passar um treino Pra eu ficar mais forte E também pra dar tempo de eu me despedir de todos os meus amigos É, eu acho que um dia é o suficiente Então é por isso que eu vou pegar todo o Lamen que eu tenho aqui guardado Até porque eu não sei Quanto tempo eu vou ficar sem comer o Lamen de tirar Ai cara, eu amo muito o Itiraco Eu vou até falar com ele Porque ele vai ser a primeira pessoa que eu vou despedir Até porque ele foi o meu primeiro amigo E a pessoa que me acolheu Então nada mais justo ele ser a primeira pessoa que eu vou me despedir Ô vovô Itiraco Então cara, eu tenho uma notícia muito boa Eu vou sair em treinamento com o Sábio Tarado O Mestre Jiraya, um dos Sanins lendários E por esse motivo eu vou ficar 3 anos fora da vila Mas eu tô muito triste Pois é a minha comida favorita Todo mundo sabe que é o seu Lamen É o melhor Lamen do mundo E eu também quero agradecer por ter me acolhido E por sempre me alimentar quando eu não tinha comida Oh Crazy Eu não poderia deixar nunca uma criança como você com fome E eu sei que você vai ser um menino com futuro brilhante Então muita sorte na sua jornada Muito obrigado, muito obrigado cara E para demonstrar o meu apoio a você como ninja Receba o meu melhor Lamen Eu vou fazer com todo amor e carinho Muito obrigado Itiraco O seu Lamen estava maravilhoso como sempre Mas agora eu tenho que ir de encontro com o Mestre Jiraya pra treinar Então falou Ai galera eu já tô atrasado E o Mestre Jiraya odeia atrasos Então eu preciso encontrar com ele no campo de treinamentos Opa Mestre Jiraya Desculpa o atraso Mas e aí meu bom Qual vai ser o treinamento de hoje Seu velho tarado Primeiramente mais respeito com o seu mestre Já cansei de falar isso Mas vamos direto ao ponto Eu não sei se sabe disso Mas o seu principal elemento é o vento Por isso seu Rasengan é muito forte Então antes da gente sair da vila Você tem que no mínimo saber controlar o elemento vento Então comece treinando a ativar seu Jutsu de vento Elemento vento? Como assim cara? Como eu posso fazer isso? Apenas concentre seu chakra Pois vai sair naturalmente E tente sempre soltar aos poucos Quando você dominar iremos sair da vila Ah cara então tá bom Vou ficar treinando por aqui Elemento vento Tá eu sei que isso daqui é o elemento vento Eu preciso carregar algo assim Mas eu não consigo fazer nada É até porque eu ainda não sei controlar meu estilo vento Então eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa Pra conseguir controlar meu estilo vento Mesmo sendo um trabalho muito difícil pro Crazy Ele treinou E treinou sem parar Até que veio o resultado Uou consegui Oxi consegui Pela primeira vez eu consegui usar o elemento vento Cara eu consegui usar o elemento vento Sápio tarado Você viu isso? Você viu isso? É claro que eu vi seu pirralho Eu não sou cego Vejo que você está pronto Então vá se despedir de seus amigos Porque partiremos logo logo Nossa cara Você nunca tá num bom humor Mas beleza Sápio Eu já vou me despedir de todos os meus amigos Pra gente partir da vila E começar o meu treinamento Pra eu me tornar o próximo Hokage Tô certo Tá então agora eu só preciso encontrar com todos os meus amigos Pra me despedir de cada um deles Pois quando eu voltar Eu vou voltar mais forte Forte o suficiente Pra trazer o Inê de volta Até porque nunca se deve abandonar um amigo Mas antes de eu me despedir dos meus amigos Eu preciso pegar minha bolsa né Até porque Não tem como eu viajar sem bolsa E... Oxi Tá Quem é você? E aí? E aí? Prazer Itachi E aí amigo? Mano o que você tá fazendo na minha casa cara? Ué eu sou seu fã Você é meu fã cara Eu sei que eu sou um grande ninja Mas você é meu fã? Sim eu sou seu fã Ué não posso? Ah que da hora Já que você é meu fã Eu posso te apresentar a vila? Não 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 Pra que mano? Não precisa apresentar Porque você é meu fã cara Eu sou seu fã Mas não precisa Não precisa Mas ó já sei Você pode me apresentar Mas me conta um pouco sobre você O que você acha? Se você é meu fã Você deveria saber tudo sobre mim Bom eu sou o Crazy Azumaki E eu sou o melhor ninja da vila da folha Tanto que em apenas 3 meses como ninja Já sou um chunin cara Você é um chunin? Caraca que legal cara É eu sou um chunin O que você acha? Ah eu achei muito legal Mas e sobre alguma... Na real Na real eu vou falar aqui baixinho Cara tipo assim Eu não sou um chunin ainda Tá ligado? Eu sou um gaylin Mas tudo indica que eu vou virar um chunin Quando eu voltar pra vila Ah te falta ódio Talvez um pouquinho Só um pouquinho Não, 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 não Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê Não, 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 não Crazy Meus amigos estão vindo aqui, galera E aí, tropa E aí, Crazy, de boa? Calma aí, mano Pode falar Saiu a notícia que você vai sair da vila, mano Eu vim aqui, despedi vocês e me avisa Entra aí, drag Eu já ia, esse maluco aqui Então, ele estava aqui na minha casa E ele falou que é meu fã E queria saber sobre mim, mano Então eu estou conversando com ele Mas eu vou embora mesmo Tá, você recebe qualquer pessoa assim nessa casa? Ah, se for meu amigo, claro que pode Ele não é meu amigo E você já fez amizade com ele num dia? Lógico Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não, pera aí Olha o olho dele É, é verdade Calma, calma, calma Eu sou legal Eu tenho umas perguntas pra te fazer aqui, cara Não, você não tem cara de ser legal, não Do nada, eu nunca te vi aqui, mano Quem é você? E ele tem um jaringá, mano Calma, calma Cadê o Iner? Quem é esse cara? Nem conheço prazer, meu nome é Itachi Itachi? Tá E o que você faz aqui? Tipo, nunca te vi aqui, cara Não faz sentido você estar aqui Não, só quero conversar com o Chris Posso conversar com o Chris? Só um minuto? Não, 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 não Isso não está certo Pô, minha casa é meio pequena Tá com goteira Vamos lá fora, mano Não, pode ser que mesmo Você já recebeu ele, pô Deixa eu falar com ele É, na real Ele estava na minha casa sentado aqui Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, vou falar a verdade logo, mano Meu Deus, vocês são muito chatos Sério, eu não consigo superar vocês não, mano Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora que eu converso Vamos lá pra fora, é melhor Beleza O que que você acha? Ô, Rony Como você é chunin, né, mano Você tem que achar as coisas aí, cara Então, né Por isso mesmo, cara Primeiramente, você nem deveria ter recebido Um cara desconhecido na sua casa Apesar de você achar que ele é seu amigo Às vezes ele não pode ser, mano Você fez amizade com o cara Quanto tempo você conhece ele? Cara, eu cheguei em casa Ele estava sentado Mas cadê ele? Tá, e que hora que você chegou em casa, mano? Ele está aqui, ele está aqui, ó Eu cheguei agora Cadê ele? Ele estava aqui, nessa direção Oxi Ele estava em cima da árvore Ele foi embora Aí, Rony, você expulsou meu amigo O que que você está fazendo aí, cara? Eu estou aqui, eu estou aqui Tá, fica aí, fica aí Ó, um par de distância, mano Tá, rapaz, eu vou falar pra vocês Meu nome é Tachutirra Sou membro da Cato Vim aqui, na paz Querendo falar somente com o Crazy Não estou atrás de briga Não temporariamente Porém, eu acho que estou sentindo raiva de algumas pessoas aqui já Enfim Só quero falar com o Crazy Só isso, mano Só me dá um tempo para falar com ele e acabou Cara, o que que é a Cato? Não vai rolar Não vai rolar Vai rolar sim, amigo Não vai rolar Vai rolar sim, mano Você se explica direito, mano Se não Que isso? Por que você está atacando? Você não era meu fã? Aí, ó Seu amigo, Crazy É seu amigo? Cara, o que que você está fazendo, velho? Calma Vamos falar com vocês? Calma, calma, calma Tá, tá O que que você quer? Calma aí Ele está preso, ele está preso O que que você quer? Eu vim aqui por mandado um dono amigo Um amigo meu, companheiro aí Um amigo seu mandou você para cá? Então, quem que é seu líder, cara? Manda logo o papo, cara Não, não posso falar E o que que você quer na Vila da Folha, mano? Eu quero a sua Tinturiki Calma aí Você quer a minha Tinturiki? O que que quer a minha Tinturiki? Eu quero, mano Mas não posso? Mano, eu acho que não era a minha biju que você quer? Nada, cara Eu só quero a sua biju, velho Só isso que eu quero Você quer Eu só preciso disso Mano, mas por que você quer a minha biju, cara? Não tem como É, porque eu quero, mano Ela vai por bem ou por mal? Se ela sair de mim, eu morro, cara É, mas enfim Vai me soltar por mal ou por bem, amigo? Mano, eu não vou te soltar nem por mal nem por bem Você vai ficar preso aqui Pô, é a sua vida, cara Você vai depender de mim Mano, eu acho que ele quer arrumar Vem, vem, vem Você não vai arrumar briga com meus amigos, não, mano Vamos arranjar briga sim, mano Meu Deus, você está muito chato Você está com fogo na minha casa, cara Eu nem tenho casa, mano Pô, apaga o fogo na minha casa Esse é seu amigo? Esse é seu amigo? O que você disse? Mano, ele Eu sei que não é hora de cobrar agora Agora vamos resolver isso Mas depois eu vou te dar um puxão de orelha Que você nunca viu na sua vida, cara Mano, demorou Eu vou tentar apagar o fogo na minha casa Por que você tacou fogo na minha casa? Ô, nem tem Mano Vai daqui, velho Ô, ele está acabando com a minha casa, mano Crazy, eu tive uma ideia Chama ele, ele trata aí de você, né? Então, basicamente, se você chamar ele Ele tem que vir atrás de você Eu tenho estratégia Eu vou prender todo mundo Olha aqui, olha aqui Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá E aí? Se você for homem, você vai vir pra cá Usa pra prender Beleza Ah, Drank, você prendeu nós, cara Obrigado, cara Mas o que adianta você prender nós E ficar aí e prender eles também? Eu usei um júteo errado, galera Só pra ser muito, né? Véi Ai, meu Deus, Drank Valeu por isso, cara Tô escapando, Rony Vamos, vamos, vamos Muita marcha, vamos Cadê ele? Ele tá aqui ainda Ô, seu otário Mano, eles são muito chatos Ah, meu Deus Galera, agora é minha especialidade, mano E aí? Você vai querer lutar? Pode fincar a porrada nele, eu crazy Você pode fincar a porrada nele Cadê ele? Ele saiu Ele deixou nós presos aqui, cara É, literalmente E eu e tá de chuchira É, pronto E agora? Drank, você vai ter que desfazer Esse teu júteo, cara Você não aprendeu isso ainda? Não tem como desfazer Eu não sei ainda Ai, cara Como é que você quebrou? Ô, crazy, quebra de novo, cara Do jeito que você quebrou lá Posso quebrar de novo? Quebra, quebra ligeiro, mano Eu vou ter que usar toda a minha força Bora, crazy Calma aí Nossa, mano Não tem como escapar por baixo, mano Cara, ele dá muito dano Crazy, ele tá preso Calma, eu saí Era dava pra você sair pelo lado Nossa, crazy, você também é burrinho, hein Eu não vi, cara Mas já que ele saiu Meu parceiro, ele tá a chuchirra Crazy, se fosse você Eu deixava ele pê-se E fincava a porrada nele, mano Ele tá cercado, mano Olha só o meu jutsu Boa, crazy Entira daqui, velho É, não Vê o meu também Então E aí, amigão Ai, meu Deus Vai dizer quem é seu líder Por bem, por mal Eu não vou dizer nada, moleque É muito chato, mano Fala a boca, velho Opa, acho que daí de dentro Você não consegue acertar aqui fora, né Então, né Muito menos vocês, né Inteligente pra isso, né Uau Será? Cara Ele saiu Cara, esse cara não tem como, mano E ele é muito forte, cara Ele é muito forte, cara Que isso Aí, meu parceiro Você vai falar Cara, quantos elementos esse cara tem, mano Eu vou usar poison nele, crazy Pode usar, pode usar Nossa, eu sou em mim, cara Ô, drank Eu sou em mim também, velho Você é louco Meu Deus Tá, esse cara tá fugindo ou o quê? Ele tá fugindo Só que E aí, essa poison não passa nunca, não? Vai passar já, mano Vêi Meu Deus, vocês são muito chatos, velho Eu literalmente só quero a biju do crazy Só isso, mano Eu acho que vai ser fácil Cala a boca, mano Ué, você não fala assim comigo, não, amiga Que eu subo aí e te enche a porrada, viu E é três contra um Você não tem chance, meu parceiro Tá, mano Eu sou o Itachutiche O que você vai fazer contra mim? Fala aí, mano O quê? Nós já te deu uma cacetada agora, velho Você quer tomar outra? Amigo, eu vou reforçar pra vocês Eu vou reforçar pra vocês Sou um membro da casa O meu dono Meu chefe Mandou eu vir aqui Somente atrás do crazy, mano Meu objetivo é a biju Só isso Ah, você é tipo um cachorrinho, é isso? Ah, sim, sim Não tem só eu aqui, não, amigão Tem outro amigo meu aqui também, parceiro Então quer dizer que tem outro de você aqui também? Outro de mim, não É impossível, né, amigo Eu tenho um tacho Ah, você entendeu, seu otário Tem outro membro da Akatsuki, né, mano Ah Você é muito idiota, velho Então, tem outro membro da Akatsuki aqui na vila Vocês vieram em busca da biju do crazy Por que que eu adianti Urik? Ufa, ufa Matança é menos burro aqui, né Que legal Menos burro o quê, seu otário? Vem aqui pra porrada Mano, agora sem graça, velho Crazy, vem logo comigo, mano Nossa Você não vai levar o Crazy nunca Você não vai levar nós nunca, cara Chegou a hora, rapaziada Poder máximo, é agora Bora Rasengan Função milendário, hora de me retirar Ah, cara Olha, eu vou deixar esse cara fugir, não, velho Antes de tudo Vocês sabem quem é ele? Ele é um Akatsuki Os Nunkerins mais procurados do mundo todo E por algum motivo Eles andam capturando as bestas de caudas Poxa, você tem conhecimento sobre? É, cara Isso é bem esquisito Ô, Rony, o que você acha sobre isso? Eu não sei nem o que dizer, né, mano Eu só sei que Esse aqui é seu sensei? É, ele é meu sensei, cara Ele, infelizmente Da hora, mano Ele é um dos três sanins lendários Mano, mas não confia nesse cara aí, não Ele tá te tirando Como não, mano? Ele tá dormindo no meio da conversa, esse velho Seu sensei é um dos três sanins lendários, mano Você não tem noção de como isso é muito louco, mano Ô, o meu também tá sendo, mano Calma aí, calma aí Ele é um tarado Ele é um tarado Ah, e é com você, né, mano? Você também deve ser, cara Eu não sou um tarado Suas crianças imbecis Vocês acham que eu não consigo ouvir essa conversa? E eu não sou um tarado Já falei pra você parar de me chamar assim Bom, Crazy Já passou da hora de você se despedir É por isso que eu tenho que te levar para fora da vila Pois eles estão atrás de você E manter você na vila vai ser uma ameaça pra Konoha Ai, galera Então eu acho que eu vou ter que ir embora Ih, Crazy Eu acho que você vai ficar taradão também, hein Eu não vou ficar tarado Mas como a gente tá sem tempo Vocês conseguem se despedir do resto da galera de Konoha por mim? Sim Pode deixar, cara Ah, cara, eu sou uma ameaça pra vila, cara Ah, não, pera Você não morreu ainda não, né? Brincadeira Brincadeira Tá, eu tô indo embora Falou, galera Valeu Se cuida aí, mano Cara, eu vou ter que me cuidar, né? Porque eu acabei de descobrir que eu sou simplesmente a maior ameaça da vila E vou ter que ir embora Você não é a maior ameaça da vila, Crazy Você só é, tipo, muito feio Mas fora isso, você... É, mano Você não tem nada demais Dá um abraço aqui, cara Mano, o meu sensei acabou de falar que eu sou a maior ameaça dessa vila E vocês querem falar que eu não sou, mano? Esse cara tá louco Esse velhote não sabe de nada, não, mano Ele só pensa em mulher, mano Ah lá, quer me dar uma tapia desses? Eu vou embora, galera Eu acho que tá na hora Eu encontro vocês Vamos fazer o seguinte, cara Eu vou deixar um presentão quando você voltar aí pra me te confortar melhor Um presente? Ah, você vai gostar, moleque É um negócio que você vinha vendo na casa de todo mundo Você já deve saber mais ou menos o que quer E qual vai ser meu presente? E você vai rachar comigo, moleque Eu não vou pagar sozinho, não Tá louco? Não, maluco Não, sobre É, mas eu acho que tá na hora de eu ir embora Tchau, galera É nóis, se cuida aí Vocês também, se cuida E assim partiram da vila Crazy Uzumaki e Mestre Jiraya Pois eles tinham um longo treinamento pela frente Agora você viu, jovem É por esse motivo que você vai ter que treinar Para ficar forte o suficiente para se defender sozinho Nem vocês três eram páreo para aquele Nukenin E Nakatsuki são todos daquele nível de poder pra pior E por isso, a partir de hoje Sairemos da Vila da Folha O lugar que você nasceu, viveu e cresceu Para começar um treinamento intenso O treinamento mais difícil de todos Mas eu, o Grande Jiraya Vou te tornar o ninja mais forte de todos Então espero que você confie no meu treinamento E se dedique 100% E assim saíram da Aldeia da Folha Mestre Jiraya e Crazy Pois uma nova jornada está por vir Todas as marcas que ficaram pra trás Irão refletir em nosso amanhã Vou manter em meus olhos o fogo e a luz As sombras do que um dia eu já fui Insistem em querer me esconder Da luz do sol e de todo o brilho da vida Mas se eu trilhar o caminho com fé Uma resposta pode surgir Vou continuar sem